Bom dia Aurora, bom dia para o amigo ligado no Sport TV, pois é aqui em Curitiba, nós vamos acompanhar a sétima etapa, hoje tem rodada dupla, nesta sétima etapa da Stock Car, que vai começando a segunda metade da temporada aqui na capital paranaense, o tempo virou, vamos ter uma corrida aí debaixo da água, choveu um pouquinho agora a pouco, a pista está molhada, os pilotos estão escolhendo o melhor pneu para a largada, mas todo mundo deve largar com o pneu de chuva, olha aí a temperatura, esfriou um pouquinho aqui em Curitiba, 16 graus é a temperatura ambiente, 14 graus a temperatura da pista, está mais fria a pista do que o ambiente, a umidade de 74% e os ventos soprando a 11 km por hora, veja aí, todo mundo se protegendo, capa de chuva, guarda-chuva aberto, porque está caindo água aqui em Curitiba, para colocar mais pimenta aí nesse desafio para os pilotos nesta etapa de número 7 da temporada e daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nós vamos conferir todas as emoções da Stock Car, aqui ao lado do Lito Cavalcante, do Reginaldo Leme e também do Anselmo Caparica, fique ligado, voltamos já, Sport TV, o canal campeão. Estamos de volta, imagens do Autódromo Internacional de Curitiba, aqui na cidade de Pinhais, daqui a pouquinho, a largada para a sétima etapa da temporada 2014 da Stock Car, vamos ter a corrida em rodada dupla, primeira de 40 minutos mais uma volta, segunda corrida com 20 minutos mais uma volta, com a inversão do grid em relação aos 10 primeiros colocados na prova que vai começar daqui a pouquinho. Já estou aqui com o Reginaldo Leme, com o Lito Cavalcante, mas antes deles falarem, vou lá para o grid de largada, o Anselmo Caparica está com o líder do campeonato, o Atila Abreu, bom dia Caparica. Olá Linhares, um grande abraço para você, para o amigo ligado no canal campeão, estou aqui ao lado do líder do campeonato, o Atila Abreu, estava naquela dúvida ali, se coloca pneu de chuva ou pneu de seco, mas parece que já resolveu, né Atila? Ah, na verdade esse tempo aqui, ele está também enganando aí o pessoal, a gente se olha assim, na impressão que pode ser slick, mas as voltas que a gente faz antes de vir alinhar o carro para o grid, nem estava chovendo tão forte assim, eu já quase escapei na grama, já estava muito escorregadio, até porque o clima aqui está muito frio, então a pista fria já tem menos aderência, e aí molhado, então escorrega bem mais, então do jeito que está agora é pneu de chuva. Legal, obrigado ao Atila Abreu, vai largar na quarta posição o líder do campeonato, Linhares. A gente já viu ali o pneu slick, o pneu de chuva, o pneu slick está descartado por enquanto, hein Reginaldo, bom dia. Bom dia, bom dia amigo do Sport TV, mas eu acho que ainda pode ser usado, vamos lembrar que são duas corridas, há um intervalo de meia hora entre uma e outra, o tempo está mudando muito e a pista tende a secar se não voltar a chover. Agora, se já é uma pista que usa freio e é muito perigosa, porque as freadas são fortes, imagine com chuva, né, corrida boa. E quem larga na pole position é Daniel Serra e o Anselmo Caparica está lá para conversar com ele, vamos lá Caparica. É isso Linhares, estou aqui ao lado do Daniel Serra, você falou que queria um fim de semana normal, mas com essa chuva aí já não ficou tão normal assim, né Daniel, bom dia. Bom dia, bom, muda tudo agora, acho que a gente não andou nenhuma vez na chuva durante os treinos, vai todo mundo no escuro, é ruim para mim, mas é ruim para os outros também. E o pior é que deve secar no meio, né, se não chover mais, então vai ser uma corrida confusa e que o pessoal ali da estratégia vai ter que trabalhar muito. Consumo de combustível aumenta ou diminui com essa chuvinha que está caindo? Vai ficar um pouco parecido, assim, depende muito difícil, a gente não sabe exatamente aqui, porque quando esfria o consumo sobe, mas na chuva a gente também anda com menos tempo com o pé no fundo, então provavelmente vai ficar parecido. Legal, obrigado Daniel Serra, boa sorte para ele, e esse pole position, Linhares? A pole position fica ainda mais valorizada com a chuva, hein, Lito Cavalcante, bom dia. Bom dia, bom dia Linhares, bom dia Arnaldo, bom dia Lito Sport TV, sem dúvida, fica muito valorizado porque ele vai ser o único piloto, quem liderar, claro, ele vai ter que fazer uma boa largada, o Daniel. Mas quem liderar na primeira curva vai ter a vantagem grande de ter visibilidade, quem vier atrás vai ter uma cortina de água pela frente que praticamente cega os pilotos. Agora, a chuva tem uma coisa, nivela os carros por baixo, hoje vai ganhar quem tiver mais braço ou mais olhos. Os pilotos já vão partindo para a volta de aquecimento, aí você tem o mapa do circuito de Curitiba, os quatro setores definidos pelas curvas e a gente vai passear pela pista, olha só. A reta tem 980 metros de extensão, é uma das mais longas do calendário, aí tem essa freada forte nesse S de baixa velocidade, os pilotos vão acelerando para a reta oposta e aí começa a sequência de curvas para o miolo do circuito, onde o circuito torna o traçado muito seletivo, e aí os pilotos têm que dosar, acertar o carro muito bem para não sair de frente, não escapar de traseira, vem a curva do pierinho. A freada é muito forte, vem de quinta para segunda, aí já está em quarta, terceira, segunda de novo. E as trajetórias são muito valorizadas, porque o grid está muito próximo, a diferença está em centésimos de segundo, então as trajetórias têm que ser milimétricas. 99% o piloto acaba perdendo um centésimo, dois, três, e aí se acumula a vantagem ou a desvantagem. E muita gente disse que aquele S de alto ali é o segredo aqui da pista de Curitiba, depois a curva da vitória ou a curva zero e a entrada da reta, e aí o ponto em que todo mundo quer chegar primeiro, né? A linha onde apresenta a bandeirada. E aí você tem imagens no autódromo, olha o raio que caiu aqui em Curitiba, para você ter uma ideia do lado esquerdo da tela, né? A corrida já começou com o safety car na frente e o cronômetro já está valendo, né? No tempo da contagem regressiva de 40 minutos, restando 38 e 45 nesse momento, para terminar esta primeira corrida da rodada dupla aqui em Curitiba. Nós temos, portanto, a corrida já em andamento, com o safety car à frente. Você vê que a condição é de chuva, a pista está muito molhada. O tempo muito instável aqui na capital paranaense, a previsão do tempo já era de chuva, olha ali, o cronômetro já está na regressiva. E a gente vai agora, ó, dar uma olhadinha dentro do carro, como é que os pilotos estão enxergando a pista aí com toda essa água. Ou não estão enxergando, né? A visibilidade é um problema muito sério para os pilotos da Stock Car, já com o tempo seco, o Luciano Gurti até falava sobre isso com a gente no paddock, antes da corrida, com chuva. Então fica mais complicado, mais difícil ainda. Aí você vê que está todo mundo muito preocupado com os pneus. Esta preocupação aumenta na medida em que a chuva vai apertando. E a gente já vê aí, ó, o Felipe Toso já fora da pista, o carro 57. E aí você vê a situação da pista. Vamos dar uma olhadinha aí no grid de largado. Olha, a primeira fila tem Daniel Serra na pole position, Alan Codaíra é o segundo colocado, larga o dado dele. Thiago Camilo e Atila Abreu na segunda fila, o líder do campeonato é o quarto colocado. Valdeno Brito e Cacá Bueno formam a terceira fila. Depois nós temos na sequência, Ricardo Maurício em sétimo, Júlio Campos em oitavo, Galide Osman e Marco Gomes na quinta fila. Rubinho Barrichello e Sérgio Gimenez formam a sexta fila. Depois na sequência, Max Wilson e Diego Nunes, Lucas Foreste e Antônio Pisonia. Felipe Fraga e Nonô Figueiredo até o décimo oitavo lugar. Ricardo Zonta e Popó Bueno, Tuca Rocha e Gabriel Casagrande. Denis Navarro e Felipe Lapena largando em vigésimo quarto. Na sequência, o Rafael Suzuki e o Vitor Gens. Lico Casimodo que está voltando a disputar a temporada neste ano aqui em Curitiba. Rafa Matos ao lado dele em vigésimo oitavo, o seu Feldman e o Luciano Burti ao trigésimo colocado. E aí, terminando o grid, as 34 posições de largada, temos Bia Figueiredo e Wellington Justino na penúltima fila. E a última fila com o Fábio Fogaça e o Felipe Toso que já está fora da pista. A gente viu ali o carro do Felipe Toso fora da pista. Lito Cavalcante, Reginaldo Leme, olha quanta água está caindo aqui em Curitiba. Uma das providências que as equipes tomam para o caso de chuva é trocar o parabrisa, que normalmente é de policarbonato, um material mais leve, por um parabrisa de vidro com resistência elétrica para desembaçar. Mesmo assim, a visibilidade ainda é crítica. Aí a gente está vendo os carros ainda com o safety car à frente. Olha o spray que vai levantando e complicando ainda mais a visibilidade de quem vem atrás. O safety car está ali com o Daniel Serra logo atrás. O Alan Kodair, o segundo colocado. O grid tem depois na sequência o Thiago Camilo e o Atila Abreu. Estão na segunda fila, mas eles formam a fila indiana. O safety car ainda passa, vai dar mais uma volta. Olha aí, a gente tem a imagem, a preocupação com a temperatura da pista. Olha o rádio do Thiago Camilo. Do jeito que está essa chuva não dá para largar não, hein? Aí, do jeito que está essa chuva não dá para largar não. É a preocupação do Thiago Camilo, hein? Ele está pedindo aí para a direção de prova, para a equipe, né? Tomar uma providência para não ter a largada com esse tempo do jeito que está. É o problema da aquaplanagem. Quando os pneus não conseguem drenar toda a água, então fica um lençol de água entre o pneu e o asfalto. A aquaplanagem, o piloto vira o volante e o carro simplesmente não obedece. Mas a gente tem a presença de um grande público, como sempre acontece nas provas aqui em Curitiba. O Serra vai liderando a prova com 34 minutos para terminar esta primeira corrida. Pois não, Reginaldo? Eles gostam, gostam mesmo do esporte a motor. O Toso voltou, conseguiu voltar. O público gosta muito. E você vê nessa volta de apresentação com o safety car que é uma coisa normal. Isso acontece, inclusive, na Fórmula 1, quando tem uma largada com chuva, com chuva forte. Você vê que mesmo andando devagar, há vários pontos aí, como o Lito disse, que tem pocinhas d'água, tentando resolver o problema de onde saiu o Felipe Toso, que deixou pedra na pista. Imagine, com pista seca, isso aí já escorrega. Imagine um olhado. Ele foi para a caixa de brita, quando voltou para a pista, trouxe toda aquela pedra que acumula por dentro do carro e com isso vai sujando a pista. Estão ali com aquele aspirador ali para aspirar. E olha aí o Felipe Toso recolhendo para o box. Tem muita água também no box. Felipe Toso vai parando. Ele saiu da pista ainda na primeira volta. Vamos ouvir o rádio do Rubens Barrichello. Aqui para mim está impraticável. Não sei para você aí. Lembra aqui de Curitiba? Acho que você não pegou aqui quando foi para chuva. Tem um rio no meio do oeste de alta. A comunicação do Maurício Ferreira com o Rubens Barrichello tem um rio no oeste de alta. Quer dizer, é nesse trecho aí da pista. É um trecho que o piloto vem muito rápido. Então, realmente, um rio é o fenômeno da aquaplanagem que se repete. O piloto perde totalmente a dirigibilidade. É uma condição crítica. E foi onde o Felipe Toso acabou escapando. Foi exatamente na descida, na saída do oeste de alta. Eu imagino que todos os pilotos devam estar falando com seus chefes de equipe. E se a reclamação continuar, aí a direção de prova pode tomar uma atitude mais drástica. A prova está em bandeira amarela com o safety car na pista, com 32 minutos e 45 para terminar. O Caparica está lá se movimentando. Vamos lá, Anselmo. A direção de prova decidiu que vai esperar um pouco mais porque a pista ainda tem muitas poças d'água. Vai dar pelo menos mais duas voltas com o safety car. Nós temos a corrida já em andamento e as posições são as mesmas do grid de largada. E você está vendo a classificação da prova. Daniel Serra, Alan Kodair, Thiago Camilo, Atila Abreu, Valdeiro Brito, Cacá Bueno obedecendo a posição do grid. Ricardo Maurício, Júlio Campos, Galide Osman, Marcos Gomes, os dez primeiros colocados. Na sequência, o Rubinho Barrichello, o Sérgio Jimenez, o Max Wilson, o Diego Nunes. Eles estão andando em fila indiana, os pilotos ainda na expectativa de que nós tenhamos o safety car nos boxes para o início da prova. Mas já ouvimos que os pilotos estão sentindo que a pista não está em uma boa condição para a realização da prova. O Thiago Camilo pediu até para que não fosse dada a largada. Isso altera inteiramente todas as estratégias. Tudo vai ter que ser recalculado porque já são decorridos mais de oito minutos de corrida. A corrida tem 40 minutos mais uma volta. Então, com isso, o problema de consumo já não existe. Você vê, do lado de dentro, exatamente no ponto de tangência daquela curva, ali é muita água. Realmente é muito complicado. Em relação ao que o Lito falou, é uma pena porque o charme dessa corrida é exatamente o que todo mundo esperava, exatamente as diferentes estratégias de cada equipe, já que valia a pena arriscar mais apostando em uma parada rápida. E a gente está acompanhando aí, ó, o Ricardo Maurício não está com a luz de freio piscando. Ele está vendo aí, ó, o detalhe. Vamos buscar a imagem? Olha lá, a luz está apagada. Agora sim. Agora começou. Começou a piscar, né? Ele tinha sido divertido. Está aí piscando por causa da visibilidade de quem vem atrás, né? Levanta esse spray de água, a visibilidade fica comprometida. Os pilotos têm que usar essa sinalização luminosa também para que quem está atrás tenha uma referência até para a freada na disputa aí da prova. A gente tem imagem, olha aí, na câmera on board e você tem a sensação da visibilidade do piloto. Linhares, eu estou aqui embaixo nos boxes e a impressão que eu tenho agora é que a chuva já diminuiu bastante, viu? Olha, os pilotos, os pilotos, via rádio, estão pedindo para as equipes solicitarem para a direção de prova que o safety car ande um pouco mais rápido, para eles também testarem um pouquinho melhor a situação da pista nesse momento. É, agora quem vai ter que mostrar habilidade é o piloto do safety car, o gaúcho Rodrigo Santos. Mas ele é piloto, ele está acostumado a competir, então para ele não vai ser problema, na verdade ele vai até gostar dessa ordem. A pressão é grande, estima dele agora. É, já temos quatro voltas completadas aqui em Curitiba, você está vendo a classificação da prova, é exatamente a mesma classificação do grid de largada, até porque o Felipe Toso que rodou não perdeu nenhuma posição, porque ele perdeu uma posição, né? Ele estava lá atrás no grid, ele estava largando em último, né? O Felipe Toso, ele é o 34º colocado. Mas ele está uma volta atrasado. É, está uma volta atrasado, mas não perdeu posição, né? Não, não tinha ninguém atrás dele, né? Aí a gente está vendo a imagem, olha, o safety car acelerando um pouco mais, Daniel Serra vem logo atrás, Alan Kodair, que é o 2º colocado, Thiago Camilo, o líder do campeonato, Atila Abreu, Valdeno Brito, Cacá Bueno, os pilotos obedecendo a posição de largada ainda. É, mas na última imagem já deu para ver, dá para notar mesmo, que diminuiu a cortina d'água. A pista começa a reduzir seu volume de água depositada. Aí você está com a imagem de dentro do carro do Cacá Bueno. O safety car vai passar mais uma vez, mais uma volta com o safety car à frente. E na próxima nós vamos ter, então, o safety car nos boxes e a corrida para valer, né? Até agora, toda ela em bandeira amarela. Já se foram 11 minutos de prova, restando 28, um pouquinho mais de 28, para terminar esta primeira corrida da rodada dupla. E a gente lembra que vamos ter ainda a segunda corrida com duração de 20 minutos e a inversão no grid de largada em relação aos 10 primeiros colocados. Quem chegar em 10º lugar vai largar na pole position, quem chegar em 1º vai largar em 10º lugar. Esta será a ordem dos pilotos e quem chegar de 11º para trás, larga na posição que chegar na segunda corrida. Aí você vê os carros ainda percorrendo o traçado de Curitiba, que tem 3.695 metros de extensão, com o safety car à frente. Júlio Campos e o rádio do Júlio Campos. Vamos lá. É até a mínima condição de largar, sim. É a mínima condição de largar, sim. Vamos lá. E olha que quem está falando é o Júlio Campos, que é um piloto que gosta muito de andar em pista molhada. O safety car já apagou a luz, né? O giroflex, olha aí. Ele está ali à frente, o giroflex já está desligado, avisando aos pilotos que ele vai para os boxes e vamos ter, então, a corrida liberada sem o safety car à frente já na próxima passagem. Daniel Serra é o líder, Alan Kodair o segundo. Todo mundo já começa a botar pressão no acelerador, porque a corrida vai num outro ritmo a partir de agora. Olha o safety car indo para os boxes. Daniel Serra vem ali no trecho de reta para apontar na curva da vitória, curva zero. Alan Kodair já recebe a pressão do Thiago Camilo. Daniel Serra já vai abrindo aí para apontar na reta bem à frente, com uma boa vantagem, restando 26 minutos e meio para terminar a prova. Olha aí, Daniel Serra, o líder da corrida. Thiago Camilo vai tentar a ultrapassagem no Alan Kodair. Valdeno Brito também bota a pressão no Atila Abreu. E aí você vê o Thiago Camilo já à frente, ultrapassando o Alan Kodair para assumir o segundo lugar. O Valdeno vem por dentro, Atila por fora. Valdeno também ganha a posição. Atila tenta se recuperar, lado a lado, os dois. E já tem gente, olha, Marcos Gomes, Ricardo Maurício, passando reto no final da grande reta. Aí você vê Thiago Camilo já à frente do Alan Kodair assumindo a segunda posição. O Valdeno ultrapassou o Atila e o Cacá vem para cima do Atila também. Repara... Thiago Camilo rodou, hein? Olha aí. É importante os pilotos evitarem o lado interno das curvas. Ali se acumula água. Olha aí o Felipe Toso mais uma vez. Está voltando para a pista. Perdeu a posição o Thiago Camilo. Recuperou, portanto, a posição o Alan Kodair. Valdeno. Atila Abreu. Cacá Bueno. Aí a sequência. Disparou na frente o Daniel Serra. E olha o Ricardo Zonta. Está difícil controlar o carro. Ele tenta voltar. E olha, estão rodando pilotos bons, pilotos experientes. A pista está realmente traiçoeira. O Ricardo Zonta que já teve passagem pela Fórmula 1. No Mundial de Protótipos, olha os pilotos vindo para completar mais uma volta. Restando pouco mais de 24 minutos. É interessante notar as trajetórias diferentes na última curva, a curva da vitória. O Ricardo Maurício veio lá por fora. O Sérgio Jimenez veio por dentro. Cada um escolhe o seu caminho, dependendo das reações do seu carro. A gente já viu oito voltas completadas. O Safety Car está voltando para a pista. Olha o Rubinho com dificuldade. Temos um acidente. Com o carro 82 do Alceu Feldman. Está abrindo a porta para deixar o carro bem na entrada do box. Aí a gente vê o carro de serviço se preparando para entrar. Está complicada a situação do Alceu Feldman. E aí o Ricardo Zonta vem para o box. Vai fazer o reabastecimento. O Ricardo Zonta. Reabastecimento agora? A gente tem. Está fora do regulamento esse reabastecimento. Está fora da janela, pelo menos. Exatamente. O termo exato é esse. Está fora da janela prevista pelo regulamento, que seria da 15ª à 19ª voltas. Temos 23 minutos e meio. Olha aí a classificação da prova depois de oito voltas. Daniel Serra, Alan Godair, Valdeno Brito, Atila Abreu, Cacá Bueno, Júlio Campos, Rubens Barrichello, o Galide Osman, Ricardo Maurício e o Sérgio Gimenez são os dez primeiros. O carro do Marcos Gomes também bateu forte. O Safety Car está na pista. De novo a prova em bandeira amarela. Os pilotos alertaram, né? Estava difícil a situação da pista. A gente está vendo o Daniel Serra passando. Thiago Camilo, pressionado pelo Alan Godair. Isso é ainda na primeira volta. Essa foi a ultrapassagem do Valdeno sobre o Atila. Lá atrás, ó, Marcos Gomes e Ricardo Maurício saindo da pista. O Marquinhos ainda pisou na grama de novo. Olha que briga, hein? O Denis Navarro, o Tuca Rocha e o Denis Navarro. Disputa na grama. Aí o toque, ó, Ricardo Maurício e Marcos Gomes. O Rubinho vinha na sobra. Este é o Felipe Toso. Passeando também pela grama. A linha, nesse momento, a linha entre frear cedo demais e tarde demais é realmente muito fina. Se frear tarde demais, ceda a pista. Se frear cedo demais, perde posição. E aí viu o mundo ao contrário. Ricardo Zonta também rodando na grama. E se defendeu bem aí para evitar a batida. Você viu que ele já acelerando para... Tipo um freio na aceleração, né? Frear, não deixar o carro correr de traseira e imediatamente sair de frente. Você vai acompanhando a classificação da prova. Daniel Serra largou na pole position. Está à frente. O safety car está na pista. Temos a prova, nesse momento, em bandeira amarela. Restando pouco mais de 21 minutos para terminar a primeira corrida. Desta rodada dupla aqui em Curitiba. Estamos na sétima etapa do campeonato. Depois desta serão ainda mais cinco provas. Melo Parque, no próximo dia 14 de setembro, serão três provas em sequência no Rio Grande do Sul. Nas dez primeiras posições, são poucas as alterações em relação à formação do grid. Praticamente a única ausência aí, praticamente a única ausência aí é o Thiago Camilo, que fez todo mundo ganhar um lugar. E ele voltou a corrida, mas está em 15º, está atrás do Felipe Fraga. A gente tem o limpador de para-brisa do Ricardo Zonta. Foi recolhido ali na pista, no box, né? Ele teve problemas com o carro. Aí a gente está vendo os carros seguindo o safety car. Olha aí, ó. Aí você tem na mão do mecânico, né, o limpador de para-brisa. Está difícil enxergar com o limpador funcionando sem ele, então? Lá, está parado. Está parado ali o... O Ricardo Zonta que voltou à pista. Depois de ter enfrentado problemas, passou pelos boxes e o limpador parado. Quem mais progrediu agora em relação à sua função de grid foi o Barkello, dos principais concorrentes. Passou de 11º para 7º. Depois é o Valdeno, que passou de 6º para 3º. Daniel Serra vai liderando. A corrida está em bandeira amarela. É a primeira corrida da rodada dupla aqui em Curitiba. Sétima etapa da Stocar. Temporada de 2014. Você curtindo ao vivo aqui no Sport TV. Tivemos dois dias de treinos com o céu de brigadeiro aqui na capital paranaense. Temperatura até alta no treino de classificação de ontem, que você acompanhou ao vivo com a gente aqui no Sport TV. E hoje mudou completamente o tempo. Vamos ter... Depois, na próxima volta, olha aí. O Sérgio Gimenez, a velocidade está bem abaixo daquilo que eles estão acostumados. Ele tem ainda 13 botões de acionamento para ultrapassar. Foram 15 no total. O Sérgio Gimenez vai acelerando um pouquinho mais. A velocidade está muito baixa, né? Os pilotos ainda com o safety car na pista. Vamos ter a relargada já, já. O Linhares, chamou a atenção aí que você vê que o Atila Abreu, por exemplo, também está sem o limpador. Eu não sei se ele deixou de funcionar porque ele não quer usar, mas está parado e num ponto, inclusive, parece até que uma das abas está quebrada. O Barrichello também está desligado, o limpador dele, ou parado. E atenção, vamos para a relargada. Olha o safety car, já com o giroflex apagado, vai para o boxe. Daniel Serra vem acelerando para manter boa distância. Alan Codaíro vem mais próximo nesta relargada. Valdeno Brito, Cacabueno pressionando o Atila Abreu. Eles vão apontar pela reta. Aí vem Daniel Serra, o líder da prova. Bem Daniel Serra em primeiro, Alan Codaíro o segundo, Valdeno Brito é o terceiro. Atila vai defendendo a posição por fora, o Cacabueno. O único que tem a visão limpa pela frente é o Daniel Serra. Olha o Valdeno, colocou por dentro, já levou a segunda posição. Tenta recuperar, tenta dar o X para o Alan Codaíro. Valdeno toma a frente. Atila defende bem a posição ali no ataque do Cacabueno, o Júlio Campos chegando. O Valdeno usou o botão de ultrapassagem, tem que ser muito preciso nessas condições. Porque entre apertar o botão e entrar toda a potência, que esse botão proporciona, tem 5 segundos de demora. Se entrar no momento errado, no ponto errado de pista, tchau. Olha o Tuca Rocha deu uma passeada pela grama, está voltando para a pista. E voltou complicando todo mundo que vinha atrás. Aí você vê a luta de Cacabueno contra Atila Abreu. Olha aí, o Cacabueno atacando. Botou por dentro. Atila vai por fora, Cacabueno vai tentar apontar a frente. Atila vai ter agora... A posição ali para tentar recuperar a posição, a curva é para o lado esquerdo. Bateu forte o Lico Casa e Model. Na reta e na entrada da reta, olha lá, tem pedaço de carro espalhado pela pista. Aí você está vendo também o carro número 100 da Bia Figueiredo. Rodou. Foi de lado a Bia Figueiredo. Mas conseguiu controlar o carro que veio para o meio da pista, olha. Numa posição bem perigosa. Ela está voltando. Mas a situação do carro do Lico, o Casimodo é que preocupa. Porque o carro está em uma posição perigosíssima ali, bem no meio da reta. Linhares. O Sapticar agora espera a chegada do Daniel Serra. Os pedaços do carro, os destroços estão sendo recolhidos ali pela pista. E esse é um perigo para quem vem atrás. Tem que evitar esses destroços. Isso aí é fibra de vidro, isso corta como navalha. Furar um pneu aí é fácil. Olha ali, tem pedaços espalhados. Olha o Ricardo Zonta. Não está vivendo um bom dia. Não, já está com a suspensão totalmente quebrada ali do lado direito. Linhares, só uma informação. Então a direção de prova estuda cancelar a parada obrigatória dos boxes nessa primeira corrida. Porque existe a possibilidade de não alcançarmos a volta de número 20. Vamos ouvir aí o rádio do Tiago Camilo. Cara, tem que dar a bandeira vermelha, pelo amor de Deus, cara. Os caras vão ficar insistindo. Tem que esperar parar a chuva. Não tem jeito não para enxergar nada. Olha aí o Tiago Camilo. Porque antes da largada, a gente lembra, quando ainda estávamos em voltas com bandeira amarela antes do início da prova, ele já alertava que não tinha condição de disputar a corrida. Veja como é que está o carro do Ricardo Zonta. Vai recolhendo para o box. Perdeu o capô dianteiro. A suspensão está quebrada ali do lado direito. Quer dizer, está comprometida, está fim de prova. E a janela obrigatória é cancelada, né? O Caparica já antecipou. O computador mostra agora a janela obrigatória é cancelada. Agora o Tiago Camilo está insistindo. Antes mesmo da corrida começar, né? Com a saída, o Tiago Camilo está alertando sobre a situação da pista que não dá para disputar a prova nas condições atuais. É um depoimento que a direção de prova tem que considerar. O piloto que está lá dentro é um piloto sabidamente dos mais destemidos, um piloto ousado, que tenta sempre ganhar posições. Se ele está falando isso, não tem dúvida. A situação é crítica. Eles vão ter que considerar isso, sim. Olha aí o Ricardo Zonta, já deixou o carro. Você viu há pouco ali o carro do Lico Casemodel também sendo recolhido, retirado da reta. Os pilotos continuam na pista. Restando 14 minutos e meio para terminar esta primeira prova da rodada dupla aqui em Curitiba, com muita chuva. O safety car está na pista, Daniel Serra é o líder. Valdeno Brito, o segundo colocado. Alan Codaíro, o terceiro. Atila Abreu é o quarto. Cacá Bueno, o quinto. Júlio Campos, o sexto colocado. Rubens Barrichello, o sétimo. Calidio Osman, o oitavo. Sérgio Gimenez, o nono. E o Ricardo Maurício é o décimo colocado. São os dez primeiros. Nesse momento, o Ricardo Maurício está com a pole position para a corrida dois. E olhando as condições da chuva daqui dos boxes, viu, Linhares? Essa chuva apertou um pouquinho mais. Está um pouco mais complicado para os pilotos, com certeza. E a gente vê que a pista está muito suja também. Tem muita coisa espalhada pelo asfalto. E a água se acumulando nos cantos, nas tangências. É realmente um problema sério. Está bem complicado, Linhares. Está bem complicado. O Tiago reclamando desde o início, desde a volta de apresentação. Outros pilotos... Não é a única voz do Tiago. Outros pilotos reclamaram. E a coisa se complicou depois com batidas e pedaços da pizza. Aí, bandeira vermelha. Realmente vão parar a corrida. Olha aí a bandeira vermelha, sendo mostrada pela direção de prova. Vamos ter, então, a interrupção da prova. Já foi paralisado o cronômetro. Faltam 26 minutos e 29 segundos. Restando 13 minutos, né, para terminar a prova. Desculpe, decorridos 26 e 29, faltando 13 minutos e 31 segundos. Vamos ver aí o rádio. Vamos ouvir o rádio do Daniel Serra, o líder da prova. Não deixa esse cara relargar, hein? Não dá para relargar. O carro vai com a sua andando na reta, cara. Olha, é mais um depoimento enfático contra a continuidade da corrida. De quem não tem problema de visibilidade, porque está lá na frente. Exatamente, mas ele falando que está com a planada na reta. Reginaldo, é crítico, é crítico. E agora é temporal mesmo, viu, Linhares, Reginaldo, Lito. A chuva apertou de vez. E a gente viu, a gente viu a água com a planagem do Lico Casimodo na reta, né. Aquilo que falava o Daniel Serra. A gente tem a reação dos pais dos pilotos, né. As famílias vêm aqui para acompanhar, eles ficam nos boxes. A gente tem aí, ó, as imagens da reação. Olha aí, o Bel Camilo, que é o pai do Thiago Camilo, piloto. E este é o Paulo Gomes. O Marcos Gomes já bateu. O Paulo Gomes balança a cabeça, né. Negativamente, ele está com toda a experiência, né. O Paulo Gomes, um dos campeões aí. E quatro vezes, quatro vezes campeão da Stock Car, dono de 40 vitórias. E olha, o piloto que aconselha, vamos dizer, o assessor dos comissários da direção de prova, é o Chico Serra. Um piloto com toda a experiência do mundo de automobilismo e que, logicamente, deve ter sido consultado aí. Deu um depoimento, dando um depoimento contra a continuidade, sem dúvida. O Chico Serra, que é o maior vencedor aqui na pista de Curitiba, venceu quatro vezes aqui na capital paranaense, foi o primeiro piloto a ganhar uma corrida da Stock Car aqui em Curitiba e é o pai do líder da prova, que largou na pole position, o Daniel Serra. Está em bandeira vermelha, a corrida está interrompida, restavam ainda 13 minutos e meio para terminar a prova. Olha quanta água está caindo aqui em Curitiba, no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais. Aí você está vendo a imagem no asfalto, olha só. Está formando ali um rio em cima do asfalto, esta é a reta. O Daniel Serra falava no rádio há pouco, a gente ouviu, né? O risco de aquaplanagem na reta era muito grande, porque tem muita água acumulada em cima do asfalto. E olha aí o S de alta. Veja ali na tangência da curva, né? Aquela poça de água, tem muita água acumulada, o escoamento não está dando conta e os torcedores na arquibancada também vão sofrendo muito com a condição do tempo. A gente está acompanhando o Wellington Justino, que vai caminhando, deixou o carro. Aí você está vendo a linha de chegada. Continua chovendo muito forte aqui em Curitiba. E a prova está, nesse momento, com bandeira vermelha. Daniel Serra vinha liderando, Valdeno em segundo, Alan Codair em terceiro, Atila Abreu em quarto, Cacá Bueno em quinto, Júlio Campos em sexto, Rubens Parrichello em sétimo, Galide Osman em oitavo, o Sérgio Gimenez na sequência e depois o Ricardo Maurício na décima posição. Aí todos os carros parados nos boxes, na pista, aliás, na reta principal e agora podendo receber ali o atendimento das equipes, todo mundo se protegendo da chuva. E agora vamos acompanhar a decisão da direção de prova em relação à sequência desta primeira corrida e a situação também para a próxima corrida de 20 minutos, a segunda corrida desta rodada dupla aqui em Curitiba. É, Linhares, a gente já teve outras corridas com chuva aqui em situações, inclusive, que a chuva começou a cair no meio da corrida. Foi bastante complicada para muita gente, inclusive, numa dessas corridas foi decidido o título de campeão, foi quando o Max Wilson ganhou aqui o título de campeão. Só que hoje está bem diferente. Hoje a situação está muito ruim mesmo. Fizeram bem agora em parar. Na minha opinião, até demoraram muito. A gente tem a imagem da reta principal e os pilotos aguardando a decisão da direção de provas. Vamos lá aos boxes, Anselmo Caparica. Conversar aqui com o Alan Kodair. Alan, fala um pouquinho como é que está dirigindo essa chuva toda. É, não, está extremamente complicada. A reta, como vocês veem, forma possas. O carro vem balançando, eu estou planejando em cima da reta. A visão é muito prejudicada. E eu tenho um problema extra, que meu limpador de para-brisa, quando atinge uma certa velocidade com a pressão, não sei se o motor não está aguentando, ele para de funcionar. Então, do meio da reta para frente, quando aumentou a chuva ainda, além de eu não ver nada, ele para de funcionar. Eu não sei nem se eu estou indo reto. Eu não sei se eu estou, é onde eu vou frear. Então, está sendo um desafio muito grande, mas vamos tentar dar um jeito aqui. Do jeito que está, para você, não dá para ter corrida? Não, nesse momento está impraticável, porque aumentou ainda a chuva, os carros vão acabar saindo rodando na reta e acaba sendo muito perigo, porque está um embolado no outro. Eu acho que a direção tem que ser um pouco cautelosa, esperar um pouco, que talvez baixe um pouco a chuva, para a gente voltar a correr. Legal, obrigado ao Alan Kodair. Esse, o japonês voador, Linhares. É, mas está ruim até para ele voar nesse tempo ruim aí, né, Anselmo Caparica? Os pilotos, olha aí quanta água vai se acumulando aí por todos os setores do autódromo. Os torcedores buscando um abrigo para se proteger dessa chuva forte. Os carros parados no grid de largado. O Daniel Serra vinha liderando a prova. Restam ainda 13 minutos e meio para terminar a corrida. Esse problema do limpador de para-brisa do Alan Kodair é um problema de aerodinâmica, porque o ar bate no para-brisa, turbilhona e tira a pressão do limpador, que é uma pressão mecânica do vidro. Então, ele flutua praticamente. Por isso que tem alguns limpadores que tem uma letazinha que é exatamente para pressionar a borracha contra o vidro. Mas esses aí não tem. Seguindo a regra, né, a regra, aliás, é uma regra internacional. Está vendo aí o Rubinho conversando com o Maurício, o seu chefe de equipe. Segundo a regra internacional, como a bandeira foi dada na 12ª volta, o que vale é o resultado da 11ª, que é esse que a gente tem aí nesse momento. Linhares. Pois não, Anselmo. Estou aqui ao lado do Valdino Brito agora. Valdino, a chuva muito complicada, com certeza, mas você conseguiu ganhar aí três posições, né, Valdino? Consegui, mas... Eu te digo que realmente está difícil. Você pode ver aqui o para-brisa completamente embaçado. Do spray do carro à frente, mesmo ele muito longe e com velocidade de safety car, a gente não enxergava absolutamente nada. Então, realmente, eu te digo que nessas condições, não tem condição realmente de ter corrida. Tem que esperar, amenizar um pouco a intensidade da chuva para ir assim e a gente andar na chuva, porque do jeito que está, está muito perigoso. Claro que é o esporte de risco. A gente sabe que o carro tem a preparação para andar na chuva, mas do jeito que está essa intensidade, com a racoa plana, você não enxerga nada e realmente se vira passageiro do carro. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista para ele mostrar a parte de dentro e mostrar o para-brisa ali, o para-brisa do carro, para o amigo em casa ter uma noção de como é difícil a visibilidade dentro do carro. A gente vendo ali o vidro bastante embaçado, ainda com o spray dos carros que vêm à frente, fica realmente muito complicado, Linhares. E deu para ver claramente, Anselmo, as estrias no vidro ali, aquilo ali é um aquecedor elétrico, que ameniza a situação, mas pelo depoimento de todos os pilotos, não resolve. Olha o carro do Marcos Gomes. O Robson Xavier Tavala, o repórter cinematográfico, junto com Anselmo Caparica, e agora a gente tem a imagem do carro do Marcos Gomes, que bateu forte. Ele está com o carro recolhido nos boxes, não sei se vai dar tempo de reparar para a segunda corrida, esse é o trabalho agora, a preocupação da equipe do Marcos Gomes. Os carros continuam parados na reta principal aqui de Curitiba, do Autódromo Internacional de Curitiba. O Daniel Serra, ali o carro número 29, vinha liderando, largou na pole position. Nós temos 13 minutos e meio para terminar a prova, mais uma volta, e a corrida está interrompida em bandeira vermelha. A direção de provas esperando para a chuva dar um tempo, dar uma trégua, né, como muita gente gosta de falar, né, Lito Cavalco? Você já usou essa expressão, não? Já, já usei bastante. A chuva deu uma trégua. Já usei bastante. Mas parece que agora ela realmente está aí, está dando uma trégua. Não chega a ser um tratado de paz, mas melhora ou não melhora. Essa imagem mostra que não melhora. Eu quero o que. É, ali tem que voar por instrumento, né, porque do jeito que está o tempo, olha aí, ó, os torcedores abrindo os guarda-chuvas, mas está feia a coisa mesmo aqui em Curitiba. Anselmo. Estou aqui ao lado agora do Atila Abriu. O Atila, do jeito que está, realmente não dá para ter corrida, né? Já não devia ter tido corrida desde o início, né? O carro de estocar, ele é muito ruim de visibilidade. Então você pega assim, agora escureceu, está chovendo forte. A gente teve duas voltas de corrida e três, quatro acidentes. Então, assim, realmente não tem nem como, tem que esperar melhorar muito. Caso contrário, vai colocar os pilotos em risco aí. Legal, obrigado ao Atila Abriu. Os pilotos permanecem dentro dos carros, né, Linhares? O Daniel Serra, por exemplo, nem abriu a porta dele ali, está concentrado, bastante concentrado e realmente a chuva, vou dizer para você que não melhorou muita coisa não, viu, Linhares? Ainda está chovendo bastante. Agora, sair do carro para quê, né? Para se molhar inteiro, é melhor ficar lá dentro, né? É, você viu que o Rubinho saiu, né? Foi lá para o box conversar, Atila. Agora, o Atila Abriu, dizendo da impossibilidade, ele está pensando, está pensando no geral, evidentemente, mas para ele, esse resultado já em quarto lugar, esse que é líder do campeonato, já está bom, hein? Está abrindo mais uma vantagem aí. Olha aí, a classificação da prova no momento em que a prova foi interrompida. Não, na volta anterior, que é o que vale. Na volta anterior, né? A classificação, olha, com 25 minutos e 42 de corrida, Daniel Serra, Valdeno Brito, Alan Kodair, Atila Abreu, Cacá Bueno, Júlio Campos, Rubens Barrichello, Galide Osman, Sérgio Gimenez, Ricardo Maurício, Max Wilson e o Antônio Pisonia. Os 12 primeiros colocados na classificação. Uma volta antes, olha aí, o carro de segurança está dando uma volta para fazer uma verificação das condições da pista, né? Está todo mundo... Olha aí, quanta água. Isso aí é a descida do S de alta. Está querendo também dispersar um pouco a água acumulada, né? Mas não adianta aí. Olha aí, muita água, né? Passar devagarzinho, devagarzinho assim é fácil, né? Agora descer aí acelerando. Sem contar a freada que o carro dá quando entra numa poça d'água dessas, né? Anselmo Caparica. Falar com o Thiago Camilo agora, né? Ô Thiago, você se sente até um pouco prejudicado, talvez, por ter sido dada a largada, acabou rodando, como muitos outros carros. Como é que você se sente em relação a isso? É, eu acho que deu pra ver na TV, né? Que teve uma volta de corrida, teve um acidente. Duas voltas, depois quando relargou de novo, outro acidente. A pista não tinha condição de largar. A gente tinha que esperar um pouco mais ou dar a bandeira vermelha e esperar melhorar a condição. Não adianta a gente sair pra uma largada e ficar andando atrás do safety car a um por hora e a corrida rolando. Isso pro público é ruim, pra todo mundo acaba sendo ruim. Na minha opinião, a direção de prova errou. E a gente viu você antes mesmo de ter sido dada a largada pela primeira vez, pedindo pra equipe pra que ela fosse paralisada, né? Pra que a corrida fosse paralisada. Devagar, o problema todo é o spray, né? E eu que tava ali na frente ainda, tava sentindo um pouco isso, a visibilidade um pouco prejudicada. Eu imagino quem tava ainda um pouco mais atrás, que tem a visibilidade mais ainda prejudicada. Então é complicado. Aquele momento eu vi que não dava pra ter largada. Eu achei que, como eu já disse antes, foi uma decisão errada. Acho que a gente deveria ter esperado no grid, baixar um pouco a chuva, melhorar a condição e acabar saindo. Acho que foi provado quando relargou, quando largou, que a pista não tinha condição. Deu uma volta, deu um acidente, duas voltas, outro acidente, bandeira vermelha. Então, nessa situação, a gente tem que ter calma, tem que preservar os pilotos, porque, afinal de contas, isso aqui não é brincadeira. Legal. Tá aí o Thiago Camilo. Pequeno desabafo, tranquilo até do Thiago Camilo, mas não tá satisfeito, né, Linhares? A gente tem imagem, ó, de dentro do carro do Thiago Camilo. Imagens recuperadas durante a corrida. A visibilidade, é que ele se referia, muito prejudicada. O Thiago Camilo, que acabou rodando no início da corrida, ele tava muito bem posicionado no grid, tava na terceira posição, e acabou saindo da pista, perdeu várias posições o Thiago Camilo, e ele alertava até antes do início da prova de que a prova não tinha condição de ter a largada normal. Olha aí o carro do Marcos Gomes, sendo trabalhado pela equipe do Carlos Alves, né? Vamos ver como é que fica a classificação do campeonato. Nesse momento, né, com o resultado parcial da prova, o Atila Abreu tá indo pra 121 pontos, o Valdeno pra 108, o Rubinho caindo pro terceiro lugar com 107, Júlio Campos 106, Sérgio Gimenez 105 pontos. Tá muito embolada ali a briga do segundo até o quinto lugar. Você tá vendo então a situação da pontuação do campeonato nesse momento, né, com a situação da prova. Nesse momento, quem se beneficia é o Valdeno Brito, que sobe da sexta posição pra segunda, mas tem que terminar a corrida, né? E a prova foi muito acidentada, olha, a gente tem aí as escapadas dos pilotos, Marcos Gomes, Ricardo Maurício, né, passando reto, a freada muito complicada ali no final da reta, muitos pilotos passando, olha, essa foi a briga ali do Tuca Rocha e do Denis Navarro, os dois disputando posição lá fora da pista. A competitividade se foi... E o Denis Navarro ultrapassou, hein? Aí o toque do Marcos Gomes e do Ricardo Maurício, os dois saíram da pista também. Prova muito complicada o Felipe Toso, que já saiu na volta de largada e depois passou de novo por fora da pista. A condição de aderência é muito ruim, mais uma vez o Marcos Gomes, que já teve problema mais sério do que isso, inclusive. Este, o Ricardo Zonta, que já abandonou a prova. Os pilotos se enfrentando muitos problemas e era aquilo. E olha aí, a batida do Marcos Gomes, né? Essa foi a batida que avaliou o carro e o Lico Casimodo bateu forte na reta. O carro aplanou, soltou aí muitos pedaços pela pista e por isso nós tivemos a interrupção da prova. Olha, o momento é que o carro do Lico Casimodo ia sendo retirado, largou o pneu pelo caminho, o pneu ficou rodando sozinho ali, né? E a gente tem, então, as imagens dos acidentes, a preocupação em retirar o pneu de uma posição mais perigosa, o pneu jogado lá pra fora, aí a Bia Figueiredo também rodando, aquaplanando, os pilotos perdem completamente o domínio do carro, situação muito difícil e complicada pros pilotos. Essa situação gera até a velha expressão, quando o piloto passa a ser apenas passageiro dentro do carro. Anselmo Caparica. Conversar com o Júlio Campos agora, Júlio, você é um piloto que gosta muito de guiar na pista molhada e mesmo você estava pedindo pra que a prova fosse interrompida, né Júlio? É, não, tá perigoso, tá, na verdade não dá pra enxergar nada na frente e o... e o... e acaba, se alguém acaba rodando a gente vai acertar uma pessoa cega, né, no meio dessa reta tão grande, é 120 por hora eu estava olhando aqui que já assumia totalmente a visão do carro da frente. Então a gente é 200 e pouco, se alguém acaba rodando e parando na nossa frente a gente vai acertar o cara parado e a gente sabe que esse é o acidente mais perigoso que a gente tem dentro da Stock Car. Então é melhor que tenha sido interrompido mesmo, mas vamos lá, vamos ver se dá pra melhorar mais alguma coisa aí, tá meio complicado, mas a gente vai tentar de tudo. Legal, obrigado ao Júlio Campos, é isso, né, Linhares, é uma questão de segurança principalmente. O Júlio Campos é da equipe Micos, que é líder do campeonato entre as equipes, líder dos construtores. A gente segue com a imagem de Curitiba e olha a imagem do carro do Júlio Campos de dentro, né, a câmera on board, ele falava e temos imagens recuperadas de dentro do carro dele, não dá pra enxergar realmente nada ali à frente e ainda vem alguns pedaços de sujeira pro parabrisa. E você reparou que ele seguia como referência essas duas faixas que estão pintadas aí nessa parte da pista, que é a parte de concreto, porque essa pista também serviu já a provas de arrancada e provas de arrancada são feitas no concreto e não no asfalto. Era a referência que ele tinha, olha aí, ele vai seguindo porque realmente se vê pouco. Agora ele está seguindo um carro durante, volta em sistema de safety car, de carro de segurança. São as imagens das câmeras de dentro dos carros aqui em Curitiba, olha aí a situação na arquibancada, o desconforto que a chuva traz para os torcedores todo mundo procurando um lugarzinho para se abrigar da chuva e o Anselmo Caparica continua se movimentando lá por baixo. Continua aqui debaixo de chuva me movimentando, falar agora com o Cacá Bueno que é sempre um piloto que defende muito essa questão da segurança na estocar, né Cacá? E nessas condições realmente fica muito difícil pilotar? Não, difícil não, estava inviável. Se alguém tem um on-board, se vocês puderem pegar uma imagem de uma câmera on-board, não do primeiro colocado, mas de alguém no meio do pelotão, eu não via absolutamente nada, eu freava quando os carros da frente freavam, eu não conseguia até saber onde era o limite da pista e da grama, estava inviável, estava perigoso. A gente acabou de fazer isso, viu Cacá? Fala pra gente como é que um piloto se orienta nessas condições ou não tem como se orientar? O asfalto e a grama mudam um pouco de cor, é por aí que eu sei, eu sei e conheço bem a pista, sei onde eu estou. Na reta do box tinha uma placa laranja alta, era a minha referência para começar a frear e aí lá embaixo a água abaixa um pouco, mas no meio da reta era absolutamente as escuras. Eu sei se o carro da minha frente freia porque acende a luz e eu sigo mais ou menos a linha que ele está seguindo e se ele sair da pista acaba indo junto. Legal, está aí o Cacá Bueno dando um pouquinho, explicando um pouco para a gente como é que o piloto consegue se orientar nessas condições que realmente são muito complicadas. E a gente está indo de carona aí na imagem recuperada, exatamente o que o Cacá explicou, ele dá uma tiradinha de lado, tenta ter o carro da frente como referência, quando a luz acende ele freia, freia junto, quer dizer, a situação do piloto também é muito complicada e ele disse inviável de guiar, não é difícil, se tivesse difícil os pilotos até encaravam. É, só quem tem uma condição melhorzinha é quem está liderando o pelotão, o resto volta aquela brincadeira de infância de seguir o líder, mas se o líder errar vai errar todo mundo junto. A gente tem os carros ainda parados, olha o trabalho intenso no box do Marcos Gomes para tentar recuperar o carro para o Marcos Gomes ainda buscar alguns pontos neste fim de semana aqui em Curitiba. O Linhares, a direção de prova pediu mais aí alguns minutos para fazer uma nova verificação das condições, agora, eu estava pensando aqui no regulamento não da estoque, mas o regulamento FIA, que deve vigorar nesse caso, que vale para qualquer categoria, inclusive a Fórmula 1, principalmente a Fórmula 1, se a corrida for considerada encerrada, essa primeira corrida, teria que ser, no mínimo, os pontos contados pela metade apenas, porque não se atingiu os 75% de corrida. Normalmente, até 75%, pontos pela metade, isso já aconteceu na Fórmula 1, e passado disso, a totalidade dos pontos que vale. Faltaram 3 minutos e meio para chegar a esses 75%, que seriam 30 minutos de corrida, se bem que desses 30 minutos, 10 foram no sistema de safety car, mas vale, conta. Pois é, seria o caso, se for contar só corrida, teve duas voltas, teve uma volta e depois mais uma. não dá para dar nenhum ponto para ninguém. É, mas acontece que oficialmente, com o tempo correndo o safety car na pista, é corrida em disputa. O Rubinho que estava nos boxes, viu, Linhares? Olha aí, a gente ouviu o Rubinho cantando aí, está tentando levar no bom humor a situação. Vamos lá, Caparica. Eu vou correr ali para alcançar o Rubinho, porque ele estava nos boxes, mas já voltou para o grid, então vou dar uma corrida aqui, e já falo com vocês. Olha aí, o Rubinho com o Maurício Ferreiro, os dois caminhando pela pista. O Rubinho sempre foi um piloto que gostou também muito de andar no molhado, hein, Reginaldo? E o Rubinho sempre se deu bem, conquistou bons resultados em condição de chuva, mas também está reclamando da situação. Inclusive, lembrando bem, a primeira vitória dele na Fórmula 1 foi, claro que não uma chuva dessa, mas foi numa condição em que permitia arriscar continuar com pneus slick, que foi o que ele fez, e depois, durante a carreira toda, em várias oportunidades, ele deu provas de que é um piloto que gostava muito de chuva. Se bem que, como dizem todos, né, que você conhece, tem uns que andam bem em chuva, outros que não gostam, o Alan Prost, por exemplo, um tetracampeão mundial, nunca gostou, tá aí o Popó e o Felipe Fraga conversando com o Rubinho, mas o que dizem todos, na verdade, é o seguinte, gostar de chuva, nenhum. Correr na chuva, tudo bem, tu pode ter mais habilidade ou menos, mas gostar, nenhum. É, são os ossos do ofício, né, alguns se dão melhor, enfrentam melhor, se adaptam, mas ninguém gosta, porque a visibilidade é absolutamente zero. Olha aí, vamos ouvir aí a conversa entre os pilotos Popó, o Rubinho, o Felipe Fraga, o problema é o seguinte, que eu cheguei a falar pra eles, que o critério que eles deram de relargada, porque a gente não enxerga nada, o que você falou, não enxergava nada no safe de carro, na corrida, eu vinha sem enxergar nada na reta, só que eu não podia tirar o pé, porque os caras batiam em mim, e aí eu vinha na quarta marcha meio acelerador e esperando pra ver alguma luz de alguém na frente, entendeu? E o carro com aplanando, eu falei pra eles, não tem menor condição. E se eles tivessem dado a bandeira vermelha antes, um monte de carro que saiu, estariam na corrida e ainda poderiam participar, entendeu? Vamos falar aqui já com o Rubim, né, Rubim? Realmente a situação é essa que o Popó acabou descrevendo, o Popó já tá voltando ali, né, Rubim? Você sempre gostou de guiar na chuva, mas nessas condições também fica difícil até pra você que gosta, né? É, eu adoro, na verdade, é mais do que gostar. Eu tenho uma paixão pela coisa quando você tem que sair e o traçado normal, aquela coisa toda. Só que com o Stock Car, você tem um agravante que é, ele começa a ficar embaçado dentro, os vidros laterais completamente embaçados, você não tem retrovisor, você não consegue ver. Então, realmente, essa corrida, assim, eu ganhei algumas posições ainda, então, tenho até que ficar feliz com a situação. Mas eu acho que essa prova tem que ser, essa aqui já deu, e aí vê se vai dar pra relargar. Aí você fala assim, pô, mas a gente veio pra correr. E é uma realidade, mas é o que o Popó tava falando, vai largar e vai parar com o Safety Car. Então, tem muita água, muita, muita água. Fala pra gente, Rubinho, explica pra quem tá em casa, como é que você faz pra se orientar e essa questão do traçado também. A gente vê que os pilotos fazem traçados muito diferentes, né, Rubinho? Enquanto isso, você, claro, não vai estar vendo, mas vamos mostrar uma onboard sua, mostrando exatamente essa questão da visibilidade. Então, quando você tá num Fórmula 1, você tem 300 km por hora, o vento bate na sua viseira e ela, e vai limpando praticamente a, o vento, ele espalha aquela água. Dentro do carro aqui, você não tem esse problema porque você tá coberto, mas o limpador tava parando, então o motorzinho dele também, no meio da reta aqui, ele deu uma paradinha de funcionar, voltou a funcionar, você tenta olhar pro lado pra ver qual é a referência, você não consegue porque tá tudo embaçado, então, é assim, mais difícil no estocar do que no Fórmula 1 enquanto você deschuba. E essa questão do traçado, né? Como é que você escolhe o melhor traçado nessas condições, Rubinho? Na verdade, o natural é você sair da borracha que tem o asfalto. A gente anda no seco e você vai colocando uma borracha, o pneu vai entrando na pista e essa borracha, ela escorrega muito mais do que o asfalto só cinza. Então, você tem que ir meio que procurando os caminhos, mas sem poder enxergar, é difícil você saber, né? Eu quase varei ali, na primeira volta, quando já tava em sétimo, porque eu tirei o pé no meio da reta, daí eu vi a linha que tinha do box, que tem uma linha branca, voltei a acelerar, falei, não, tá longe, quando eu vi de novo já tava muito perto. Então, é essa a condição. Por isso que o diretor de prova, se ele estiver ouvindo a gente, o que o Popa falou é super verdade. Com esse tipo de chuva, não dá pra largar nesse momento. Última pergunta, a maioria dos pilotos ainda tá dentro do carro, né? Você preferiu sair? Explica um pouquinho pra gente, foi falar com a direção de prova também, por que que você saiu? Isso, isso na verdade, talvez é um pouco até de, já de vivência, não é nem experiência. Você dentro do carro, dá uma olhada, você tem uma capa ali, azul, que eles estão colocando pra não entrar água dentro do carro. Só que essa capa, você se sente enclausurado ali dentro. e traz um pouco de ansiedade. E ansiedade é a última coisa que você precisa nesse momento. Então, eu acho que como eles deram essa situação de boa, iremos avisar ao meio-dia, com aquele tempo, era melhor sair mesmo do carro, ficar numa boa, tranquilo, e que a gente possa estar consciente, porque hoje é uma situação meio difícil. Por mais que eu ainda esteja atrás do Atila no campeonato e tal, a gente quer se divertir, não quer ninguém se machucando. Muito obrigado, Rubinho. Esclarecimentos, muitos esclarecimentos do Rubinho. E eu tenho uma péssima notícia, viu, Linhares? A chuva piorou. É, o tempo não está colaborando. Olha aí o pneu. Estão testando os sulcos do pneu pra ver se a água... De que forma expelha a água. É. Exatamente. Todos os raios levam água pra fora. Você vê que eles direcionam pro bordo do pneu. Os pilotos alguns nos boxes, olha aí a situação da pista. Aí o ponto na reta, onde bateu o carro do Lico, o Casimodel, que aquaplanou na reta, em plena reta. Quando o piloto perde o controle do carro em plena reta, é porque a situação é realmente muito difícil pro piloto permanecer na pista. Olha quanta água acumulada sobre o asfalto. Os carros de segurança continuam. A gente tem imagens recuperadas, olha, passando pela pista pra ver a situação da quantidade de água. Este é o Thiago Camilo. Tá ali... Com o André Bragantini. Com o André Bragantini. E os dois discutindo a estratégia aí, o que é que vai poder ser feito. E o Marcos Gomes tá aí na expectativa do carro ser recuperado, pra ele participar da segunda corrida da rodada dupla aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. Os carros continuam parados no grid. O Daniel Serra, aqui, o 29, que tá à esquerda do seu vídeo, é o líder da prova. O Valdeno Brito, 77, tava em segundo lugar. E a prova não teve os 75% do percurso completado, né? E por isso, nesse momento, se a prova for encerrada, a direção determinar o encerramento da prova, nós vamos ter a contagem dos pontos pela metade, né? Aquilo que o Reginaldo já levantou em relação à questão do regulamento. Pois não, Caparica? Eu tô aqui agora ao lado do Daniel Serra, que é o líder da corrida. Ô, Daniel, você tava até numa situação um pouco melhor do que os seus adversários, porque você não tinha ninguém na sua frente. Mesmo assim, as condições são muito ruins, Daniel? Cara, na verdade, é impossível guiar agora, assim. Não tem a menor condição de largar. Eu sei que é muito chato pra quem tá assistindo a corrida na arquibancada, pra quem tá assistindo na televisão. Às vezes, é difícil entender o quanto ruim é a situação. Nosso carro é muito baixo, essa pista é muito ondulada, então forma muita poça. E o carro aquapana é na reta, quer dizer, não é questão de ter falta de gripe, é mais perigoso do que a chuva. É numa condição que realmente não dá pra andar. Vamos ver se a chuva vai diminuir. Ela tinha diminuído um pouquinho, voltou a ficar forte agora, e mesmo que ela diminua, demora um pouco pra água escoar. Então, eu acho que a gente não deve largar tão já. Eu acho que a gente tem que pensar na segurança aqui e fazer uma decisão correta. Mesmo você que não tem o problema do spray dos adversários na sua frente, teve alguns momentos ali que você quase escapou da pista, passou também por esse tipo de problema, Daniel? Quase todos, na verdade. Porque é muito... Quando você é aqua plana, quando você passa por uma poça, é uma reação que você não está esperando. Não é que o carro vem escorregando de frente e você alivia. Não, você está vindo na reta, você está freando, de repente trava as rodas e o carro perde. Então, é muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Eu tinha a vantagem de não ter o spray, mas de qualquer maneira a pista estava inguiável. Se a corrida acabar agora, você vai receber apenas metade dos pontos possíveis. isso para você... É claro que não é bom, mas considerando toda essa situação, como é que você avalia isso, Daniel? É, assim, eu gostaria de receber tudo, fazer a corrida inteira, mas a gente tem que pensar, como eu te falei, na segurança. Está realmente perigoso, pode ser que relargue, seja eu, que é um outro do grid e tenha um acidente forte. É chato para quem está assistindo, mas a gente não tem condições de relargar com a quantidade de água que está caindo. Não é o que a gente queria de ponto, mas é melhor do que terminar com alguém machucado. Legal, obrigado ao Daniel Serra, ele que, antes da corrida, estava em 18º na classificação do Campeonato Brasileiro de Estocar, e, dando panorama aqui, atualizando a situação da chuva, continua bem ruim, viu, Linhares? A gente tem as imagens, o Daniel Serra largou na pole position, ontem, até depois da pole, ele comentou que essa corrida podia marcar o início de uma reação dele dentro do campeonato, começando a segunda metade, o Daniel Serra não conseguiu muitos pontos na primeira metade, estava apostando muito, e agora, se a corrida for encerrada, essa primeira corrida, a corrida de 24 pontos, ele vai levar só 12. De qualquer forma, né, Linhares? De qualquer forma, leva uma vitória. Então, é um reinício aí, é uma reação no campeonato, é mais ou menos o que ele queria. Eu acho que buscar vitória para o piloto, vitória no currículo, na história, no retrospecto da categoria, é sempre importante. Seria a sexta vitória do Daniel Serra, ele já tem cinco, aliás, a sétima vitória, ele tem cinco poles e seis vitórias. Ele que venceu no ano passado aqui, uma das provas disputadas na temporada de 2013 em Curitiba, né? Repetiria aí mais uma vitória aqui na capital paranaense. É verdade, ele é um dos pilotos mais fortes aqui na capital paranaense, ele e o Atila Bell foram os vencedores do ano passado, mas nesse momento ele está coberto de razão. Não há nada que justifique expor toda a categoria a um risco tão grande, a um risco de vida e na melhor das hipóteses, a um risco do equipamento, porque tem que descontar o período parado durante a Copa do Mundo, então agora é uma sucessão de corridas e tudo isso não é nem o prejuízo financeiro, é o prejuízo técnico para as equipes, para a própria fábrica que vai ficar soberbada de tanto trabalho, tanta correção de chassi, tanta fabricação de peças, ninguém tem estoque para repor todo o grid. Então é uma situação que tem que ser medida com muito cuidado, muita atenção. Daqui a 14 corridas, daqui a 14 dias temos uma outra corrida, mais 14, tem uma outra corrida. no dia 14, no dia 28, Veloparque, depois Tarumã, duas corridas no Rio Grande do Sul. Anselmo Caparica de novo lá no grid de largada. É isso, estou ao lado do atual campeão da Estocar, o Ricardo Maurício. Ricardo, eu vi que em alguns momentos ali você dividiu curva com alguns pilotos, até acabou saindo da pista. Como é que é nessas condições ter que dividir uma curva com um adversário, Ricardinho? É complicado, é complicado na verdade para todo o grid. O único que tem um pouquinho de vantagem acaba sendo o Poli, que é o Serrinha, porque ele não tem o spray de todos os carros vindo no meio da reta, então você não tem nem noção se tem algum ponto com a planagem ou não. A visibilidade nossa é muito ruim. Meu limpador de parabresa no final da reta com a velocidade do carro ele parava e meu carro estava embaçando muito parabresa. Todos os pilotos tiveram esse problema, pelo que parece, né, Ricardinho? É complicado porque o nosso carro é todo de fibra, ele acaba entrando um pouco de água adentro, pelo calor que tem de 50 a 60 graus dentro do carro, evapora essa água e acaba embaçando. Então, assim, a visibilidade era péssima, a segurança dos pilotos acho que em primeiro lugar. Tem que esperar mesmo, o nosso carro é carro de corrida, é carro baixo, não escoa tanta água como um carro de rua e eu acho que é isso, a gente tem que esperar um pouco aí, aguardar para ver o que a direção de prova vai decidir. Mas eu acho que em primeiro lugar é a segurança de todos nós. Eu vi ali que você estava conversando com os outros pilotos, qual que é o consenso entre os pilotos no momento, Ricardinho? Não, cada um fala uma coisa, né, porque minhas laterais eu tinha passado um produto que funcionou, então eu não tinha o carro embaçado nas laterais. Mas o parabriso dianteiro inteiro estava embaçado, então no meio da reta eu não sabia onde era o final da reta. Então eu acelerava, tirava o pé, acelerava, tirava o pé. Eu fazia todo o traçado pela linha branca esquerda da pista, se você ver nos vídeos até dá para mostrar isso, porque eu conseguia ver só uma faixinha pequena do meu lado esquerdo da pista, então eu não tinha referência do lado direito. Quando eu entrei ali na curva, talvez o Marquinhos me pegou, lógico, eu estava entrando na curva, não sei se ele estava com muita velocidade, mas você não tem visão, não tem, sabe, tipo, a noção de placas, de referências na pista, de aproximação para você ter uma boa frenagem e entrar na curva com segurança. Então é o grande problema é isso daí, é ter esse spray que a gente não consegue enxergar no final da reta. Explica para a gente um pouquinho o que é esse produto que você passou na lateral do carro. Até assim, claro que são seus adversários, todo mundo está disputando o campeonato, mas esse é o tipo de informação que você compartilha com seus colegas também, Ricardinho? É, com certeza, até o Galid, da nossa equipe co-irmã, a gente acabou de ceder para ele, se tiver a relargada, porque ele não enxergava nas laterais, eu não tinha passado no parabrisa dianteiro, então é o que tinha problema, agora eu passei no parabrisa dianteiro, então está complicado, assim, é um produto que você vai em busca na internet mesmo, eu nem sei o nome porque é chinês, então está escrito meio errado ali, então a gente vai atrás de alguns artifícios para ter uma boa melhora. Tem gente que passa detergente nas laterais, então cada um usa de um artifício aí. A gente tem sim esses riscos, né, no parabrisa dianteiro, que é como se fosse um parabrisa traseiro de um carro de rua, a gente tem aquilo lá, mas o meu funcionou muito mal, a gente tem uma ventilação por dentro também que não funcionou muito direito, minha luz traseira de chuva, né, que não estava funcionando, então eu na corrida fiquei usando o alerta para realmente deixar os outros pilotos que estão atrás de mim com uma segurança porque eles não iriam enxergar onde estava o meu carro, é a única visão num tempo desse com spray na reta, é a única coisa que a gente consegue ver são aquelas duas lâmpadas ligadas lá atrás que é a luz de chuva. Então eu acabei ligando o pisca de alerta para o pessoal de trás ter uma referência, já que minha luz de chuva estava quebrada. Legal, obrigado, Ricardo Maurício. A gente mostrou, inclusive, o Ricardo recebeu até uma advertência da direção de prova, ele e o Nico porque a luz estava apagada, aquela luz vermelha estava apagada e ele teve que ligar o pisca-alerta, está explicado aí, né? Uma boa explicação, porque a gente viu imediatamente ele piscar, aí você pensa assim, será que ele deveria ter feito isso antes? Não, não, claro, é um problema do carro, a luz não acendia automaticamente como deveria, ele teve que usar o pisca-alerta. tudo isso já vai comendo a bateria também, não é o caso, né? Numa corrida que eles estavam andando devagar, mas tudo é um prejuízo para o carro que vai comendo potência, seja o que for, um, dois HPs fazem uma diferença grande e brutal quando está se disputando posições. E, além do mais, com a chuva, os carros não têm uma vedação perfeita, não é um carro de rua, não é feito visando conforto, tudo é visando o desempenho e a vedação não é um primor, não é a vedação igual a de um carro de rua, então existe a possibilidade sim de queimar a parte, eu diria, molhar a parte elétrica e aí vai tudo literalmente por água abaixo. E olha, e para ir por água abaixo ali estão cavucando um buraco, né? Para a água escoar. Ajudar a drenagem, né? Da pista. Canagem, drenagem. Tirando um pouco da grama para ver se formam ali um rio, né? Exatamente, a água já começa a convergir para lá, mas na pista inteira não tem muita solução. E não parou de chover um minuto sequer até agora, desde o início da prova, quer dizer, a situação não está dando uma perspectiva de que vá melhorar aí nos próximos minutos, na próxima hora. A gente fica, então, aguardando, a prova está em bandeira vermelha, a corrida foi interrompida com 25 minutos aproximadamente. Nesse momento, se a corrida for declarada encerrada, os pilotos vão computar apenas metade dos pontos em disputa, né? O vencedor levaria 24 pontos, no caso, o Daniel Serra vai ficar com 12 pontos nessa primeira prova. E a gente já fica também na expectativa de saber se a segunda corrida, porque é uma rodada dupla programada aqui para Curitiba, vai ser realizada, porque as condições são as mesmas que provocaram a interrupção da primeira prova. E no caso da pontuação ser aplicada pela metade da pontuação original, vamos ter uma situação engraçada. Por exemplo, o primeiro leva 24 pontos, aqui vai levar 12, o segundo leva 20, vai levar 10, o terceiro leva 18, vai levar 9. agora o quarto leva 17, número ímpar, vai levar 8,5. Então vai ter pontuação pela metade para o resto do campeonato, que não é comum. E a segunda corrida que tem uma pontuação menor vai ficar com uma pontuação maior, vai passar a valer mais até do que essa primeira corrida, né? É verdade. Porque sempre tem aquela discussão da estratégia, não, é melhor arriscar na primeira porque vale mais pontos, daí na segunda a gente vai lá para tentar alguma coisinha, agora mudou tudo. É verdade, porque na primeira prova, como você está lembrando, Linhares, o vencedor tem 24 pontos, agora teria 12. O vencedor da segunda tem 15. Dez pontos a mais, né? Dez pontos a mais, vai valer mais, vai se inverter tudo. O pessoal da tática hoje vai ter que ganhar hora extra. E quem fica numa boa situação aí é o Ricardo Maurício, que está em décimo lugar na corrida e passa a ser o pole position da próxima largada. É verdade, está na situação privilegiado, Ricardo. E teria condição de sair no lucro aqui em Curitiba, claro, ia ter que manter a liderança, né? A gente viu que o Daniel Serra sustentou bem a primeira posição e tirou muita vantagem do fato de estar largando na pole position. A gente continua com a prova interrompida aqui na cidade de Pinhais, na Grande Curitiba, no Autódromo Internacional de Curitiba, com bandeira vermelha. Olha, já tem muita gente deixando ali a arquibancada, né? As imagens mostrando, olha, isso é uma imagem de dentro de um carro. Carlos Sérgio Gimenez ou do Denis Navarro. E a gente tem as imagens aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. Para a brisa totalmente embaçada. Crítico. Vamos lá, Anselmo Caparica continua se movimentando lá por baixo. É isso, agora eu estou aqui nos boxes, estou aqui ao lado do Sérgio Gimenez, que é o vice-líder do campeonato. O Sérgio vai explicar um pouquinho pra gente qual a dificuldade do piloto dentro do carro nessas condições de chuva. Enquanto ele fala, a gente vai mostrar ali na on-board do próprio Sérgio Gimenez. Sérgio, o problema é que não tinha condição nenhuma de ter largado. Quando a gente saiu com o safety car, a pista estava ainda viável, mas choveu muito forte, o carro embaça inteiro quando anda, não só o meu, de todo mundo. Como vocês podem ver na imagem, não dava pra enxergar nada. A gente tinha que ir pelo tato, pelo feeling, do lado ali na linha branca, quando acendia as luzes, então é muito perigoso. Como achar o momento, o ponto de freada desse jeito? Não tem. A gente já fica verificando o carro da frente e vê a linha, porque não dá pra enxergar nada, nada, nada. Foi bastante perigoso, demorou pra dar a bandeira vermelha. E vai falando pra gente assim, como é que você se orienta ali, Sérgio? Basicamente, eu tentava me orientar pela linha branca, e pelos faróis quando freava. Então, quando freava, dá pra ter uma ideia. Quando aumentava a velocidade, como a gente pode ver, que não enxergava nada, não funcionava o limpador certo, embaçava, e era pela linha branca. Você vê que não enxerga. Então, a gente ia pela luz, um pouco pela linha branca. A gente não sabia se tinha poça, se não tinha. Normalmente, o S de alta, onde a gente está agora, aquaplando um pouco, então tem que tomar cuidado. O meu vidro embaçou inteiro, então ficou bem difícil. Você vê que eu vinha no canto pra enxergar a linha branca. Quando eu via a frente, o farol, eu conseguia frear. E aí tem uma, claro, um cuidado entre os próprios colegas ali, existe um cuidado entre todos os pilotos pra que não aconteça nada, pra que ninguém tome uma atitude mais ousada, por assim dizer? Não, com certeza. É claro que todo mundo quer tentar aproveitar a oportunidade, mas estava realmente impossível de enxergar, e acho que o respeito existe, e estava todo mundo tentando se manter na pista. acho que quem sobreviveu por enquanto está mais do que no lucro. Legal. Obrigado ao Sérgio Gimenez, está aí então o vice-líder do campeonato, Linhares. Linhares, fazer uma observação, o Gimenez, até parece uma coisa de azar, porque domingo passado, fim de semana passada, ele correndo na Eslováquia, que ele defende o Team Brasil, junto inclusive com o Cacabueno, com o Valdeno Brito, que estava correndo também, e o Matheus Stumpf, ele enfrentou um fim de semana exatamente como este, com muita dificuldade, é um carro de turismo também, eles defendem um carro da BMW, o Z4, e foi o melhor resultado que a equipe brasileira conseguiu até agora, em dois anos de participação, um ano e meio de participação, inclusive o Gimenez foi quem tomou a liderança, ultrapassando, então, o que era líder, que era um piloto da Mercedes, ele ficou na liderança até o finalzinho, e aí falhou a bomba de combustível, começou a dar a impressão de que faltava combustível ali, chegaram em segundo, a dupla Cacá e Gimenez chegou em segundo. É o grande turismo que é transmitido pelo Sport TV, o Sport TV acompanha a temporada toda. Corrida espetacular. E que volta, nesse próximo fim de semana, no Algarve, dizem que é um mini-spa, uma ótima pista portuguesa, agora, não sei se, com certeza, o telespectador mais atento notou que há um orifício no para-brisa. Aquele ali é o orifício que os pilotos estavam se referindo de ventilação. Ali tem uma imagem mais nítida, mas aquela imagem serve para a câmera, mas não para o piloto. Ela não está ao alcance do campo visual dos pilotos. O piloto está mais do lado esquerdo, e aquele orifício fica no meio do para-brisa. Exatamente. A finalidade dele é pelo menos diminuir o embaçamento interno. Não é totalmente eficiente, mas é uma ajuda significativa. Anselmo, Caparica continua se movimentando lá, porque foi para os boxes, né, Caparica? Para também não ficar tomando essa chuva toda na cabeça, hein, Caparica? É isso, Linares. Vim aqui para os boxes. Você estava até vendo aqui a som-board, né, o Ricardo? Fala para a gente que acabou dando tudo errado para você nessa corrida, né? É uma pena, a gente precisava pontuação aqui, corrida em Curitiba, em casa, e vou até mostrar como que estava dentro do meu carro. Vamos ver se a gente consegue mostrar, vou até pedir para o... Vamos ver se dá certo para mostrar. O Robson Xavier, o nosso repórter cinematográfico, vai mostrar. Essa aqui é a relargada da segunda largada, né? Depois do primeiro, quando é a primeira. Cadê? Você vê aqui que eu tenho um carro aqui do lado esquerdo, e vai dar vai dar a relargada agora. É, não dá para ver nada mesmo, né? Não dá para ver nada. Do lado aqui, você não vê nada também. Tem um carro aqui do lado esquerdo, só vê a luz dele, a sombra dele, ó. E agora do nada, não está vendo nada, surge o carro na frente. Então você não tem como ver. E o limpador, a maioria dos carros estão quebrados, entendeu? Ele trava aqui no cantinho e não volta. Então, é, está muito perigoso. As condições, claro, que os carros da frente, eles enxergam um pouco melhor, porque não tem tanto spray. Agora, do carro do décimo colocado para trás, o spray aumenta muito e a gente fica sem ver nada. É, fechar o olho e vai. Entendeu? E isso é muito perigoso, porque poderia ter tido um acidente muito perigoso. É, a gente tem a imagem da sua batida. Eu não tenho nenhum monitor aqui próximo, mas assim, qual que é a sensação, né? De repente, aparece um carro e aí não tem o que fazer, né, Zonta? É, é como se estivesse numa estrada com muita acerração e do nada surge um carro parado na tua frente. Então, essa é a sensação que a gente tem. Ainda mais grave, ainda, o limpador do meu carro não estava funcionando e o... embaçou tudo, como o meu carro da Stock Car sempre embaça. Então, acabou sendo todos os fatores para prejudicar na corrida. Essa questão do limpador de para-brisa, é um problema que vocês... que já existia antes ou vocês passaram a detectar só nessa corrida, Zonta? Ou é algo que vocês já reclamam há bastante tempo? Não, olha, foi a primeira corrida do ano, foi a... depois de São Paulo, a primeira etapa, foi a única corrida que está com muita chuva, né? E o que aconteceu é que o limpador naquela primeira corrida funcionou muito bem e aqui travou. Então, é uma coisa que aconteceu, não é? É um erro nosso de não ter revisado antes, mas o embaçado dentro do carro não tem como eliminar. A gente passa produtos, tem entradas de ar, tem até o negócio que desembaça, como o Ricardo Maurício explicou, mas quando você está lá dentro, o spray de fora mesmo, a neblina, é muito grande. Legal, obrigado ao Ricardo Zonta e realmente, né, Linhares? Muitos pilotos reclamando dessa questão do limpador de para-brisa. É um problema que... problema técnico, né? Isso é tão velho quanto a chuva e não se encontra a solução. Não é um problema da estocaira, isso é um problema de carros fechados, de carros com teto. Você vê que tem uma resistência elétrica no limpador, o Ricardo Maurício até falou, comparou com o vidro caseiro dos carros. Olha, você vê essas listas aí, isso é uma resistência. Elas amenizam, como ameniza também aquele orifício de refrigeração no para-brisa, mas a solução é difícil, porque o calor dentro do carro, que é oriundo do motor, complica tudo. A diferença nossa é os laterais dos vidros e ali embaça muito fácil. Agora, o que eu acho que a consideração da direção de prova era o seguinte, para que que relargou se poderia ter dado a bandeira vermelha antes e você poderia estar na corrida ainda, entendeu? Você não teria batido e um monte de piloto que saiu da corrida poderia estar disputando ainda. A batida que eu tive com a Bia é muito forte. Se tivesse uma barreira de pneu, alguma coisa, ela poderia ter se machucado. Ou se tivesse rodado para dentro da pista, um outro carro vem em maior velocidade e acerta na porta dela, coisas assim. Eu entendo que quem está de fora não tem o critério que a gente está de dentro, de achar que dá para andar. Principalmente, todo mundo que está acostumado com o Fórmula 1, que vê a visibilidade dele num carro de Fórmula, é ruim também, mas só que é melhor um pouco que a nossa, porque você tem um pouco um campo de visão lateral um pouco melhor. E o critério deles é assim, dá para andar, só que eles, pelo menos para mim, não perguntaram pelo rádio se tem condição ou não. Eu falaria que é uma loucura, é uma ensinidade, entendeu? Mas eu tentei levar o meu vídeo lá para mostrar, porque os carros de trás, a visão é muito negativa. Eu tentei levar lá para eles verem, ó, a nossa visão é essa. Não deixaram nem ver, não quiseram nem ver. Ó, Popó, você está falando exatamente porque assim, teve a primeira largada e aí aconteceram vários problemas ali e depois autorizaram mais uma largada. para você, esse foi o erro principal? Assim, todo mundo quer ver corrida, uma corrida na chuva é legal de ver, tem uma disputa, entendeu? Mas tem que ter um critério porque de fora você não tem, você não tem a noção da visibilidade que a gente está tendo dentro do carro. Na verdade, não se enxerga nada. Deveria ter dado bandeira vermelha, aliás, a corrida não deveria nem ter sido começada. De repente, no safety car, fala com os pilotos, tem condição, não tem, não tem, porque todo mundo sabe, a gente não tinha condição de enxergar no safety car, entendeu? Então, toda vez que, eu expliquei para o diretor de prova, toda vez que você der a relargada, vai ter um acidente e vai ser safety car de novo. Relargada, acidente, safety car de novo. Porque não antecipou a bandeira vermelha, entendeu? Todo mundo poderia ter esperado, carros que saíram da pista como o Zonta poderia estar na corrida ainda, entendeu? Então, para mim, foi uma falta de critério da direção. Por que você não teria nem dado a primeira largada, Zonta? Não, não teria não, porque eles deveriam ver a visão que a gente tinha na pista. E não, quando o carro não está passando na reta, com certeza a chuvinha é como agora, se você olhar ali, só está molhado. Não, mas a neblina é muito forte, o spray do carro, dos carros é muito forte, isso que fica perigoso, né? Então, eu não sei, hoje as condições são essas. Talvez, para que tenha corrida, talvez tenha que mudar para amanhã, é a única coisa que vai dar para fazer. Legal, obrigado ao Ricardo Zonta, ao Popó Bueira, o Ricardo Zonta, que é daqui de Curitiba, conhece muito bem esse autódromo e pode falar com muita propriedade, né? E olha lá o céu, lá no fundo, né? Não tem a mínima perspectiva de melhorar o tempo. A direção de prova, o José Campiti, é o diretor de prova aqui em Curitiba, a direção de prova está informando que vai aguardar até meio-dia e meia no horário de Brasília para determinar o encerramento dessa prova, da primeira corrida, e depois vai esperar até uma hora da tarde para ver se há condição ou não de termos a largada da segunda corrida da rodada dupla para a realização da etapa completa aqui em Curitiba. A gente viu na imagem agora há pouco o Chico Serra, que é o pai do Daniel Serra, o Chico Serra, o maior vencedor aqui da pista de Curitiba, conquistou quatro vitórias aqui, foi o primeiro piloto a ganhar uma corrida da Estocar aqui em Curitiba, e aí a gente vê os carros de segurança continuam fazendo vistoria pela pista, a situação ainda não permite o reinício da prova, a gente tinha 25 minutos de corrida completadas, e faltavam ainda cerca de 13 minutos para completar o tempo de 40 minutos mais a volta adicional para encerrar a primeira prova. A gente vê aí o carro da Bia Figueiredo que se envolveu naquele acidente com o Ricardo Zonta, o Zonta bateu na traseira do carro da Bia Figueiredo, o carro da Bia também está bem avariado, olha aí o momento em que o Zonta bateu, a gente está vendo o carro do Zonta lá com a suspensão dianteira quebrada e o carro da Bia rodando pela pista, pela grama e vindo para o meio da pista, aquilo que o Zonta falou, olha lá o céu ao fundo lá, será que vai sair o sol ali, Reginaldo, Lito Cavalcante? Sim, daqui a três dias provavelmente. Olha aí, o Rafael Suzuki e também a Bia Figueiredo nos boxes, os dois aguardando o reinício da prova. O Sport TV está envolvido em grande cobertura neste final de semana, a gente está acompanhando o US Open lá nos Estados Unidos com o Eusébio Rezende que está acompanhando as disputas neste domingo. Vamos então com o Eusébio Rezende. Estamos de volta com imagens aqui de Curitiba, do Autódromo Internacional de Curitiba, Davi Ferreira e Gilles Simon jogando no US Open nos Estados Unidos. O Sport TV 2 está transmitindo ao vivo lá com o Eusébio Rezende, você pode acompanhar também. E aqui em Curitiba continua chovendo, a gente está vendo os pilotos mostrando o céu, o Rafa Matos mostrando, apontando lá para o céu. O Anselmo Caparica está se movimentando lá por baixo, olha aí o Felipe Fraga de guarda-chuva. Caparica, com você. Estou aqui ao lado do Chico Serra, tricampeão da Stock Car. Você estava trabalhando como consultor da CBA, mas nessa corrida você não está, Chico, só para esclarecer. Eu vi que essa aqui estava muito complicada, a situação climática, tudo eu caio fora. Não, de verdade não, eu parei agora porque eu estou fazendo, eu estou com uma consultoria com o Alceu, com o piloto, então não dá, é incompatível, eu estou trabalhando com a CBA e com o piloto. Se você fosse o consultor da CBA na situação da corrida de hoje, você deixaria ter a largada, Chico? Não, eu acho que a largada não precisaria ter naquele momento, e o que mostrou que depois até piorou a situação, mas a decisão de parar a corrida eu acho que foi correta e eu acho que não tem condições agora, no momento que nós estamos agora, não tem condições de relargar essa corrida, infelizmente de relargar essa corrida, e na verdade eu teria parado essa corrida antes, se fosse uma decisão minha eu teria parado essa corrida antes. Você agora, como o tricampeão da Stock Car, que já, obviamente, guiou nessas condições várias vezes, Chico, para você aí não teria corrida de jeito nenhum mesmo? Não, inclusive quando eu mostrava, estava mostrando a imagem de dentro dos carros dos pilotos, mesmo com o Safety Car, mesmo com o Safety Car na frente, eles em velocidade reduzida, a visibilidade é quase zero, não tem menor condição, fora o problema da aquaplanagem que imposta muito aqui e esses carros são muito baixos, então não tem a menor condição realmente de ter corrida aqui agora, eu acho que estava todo mundo querendo continuar, querendo que tivesse uma corrida aqui para realmente ter essa pontuação e tudo, mas infelizmente não tem condições, a gente faça chuva agora não tem menores condições e a previsão é a chuva continuar, quer dizer, a minha opinião ali fora, não é nada oficial isso, eu acho que não vamos ser mais corridos. Legal, está aí a palavra do tricampeão da Estocar, o Chico Serra. É, o Chico Serra do alto da sua experiência, da sua autoridade de tricampeão da Estocar, de grande vencedor aqui em Curitiba, né, falando aí da situação da pista, a gente viu há pouco também a imagem do carro do Marcos Gomes já completamente recuperado para a sequência da etapa, se a corrida seguir ele vai poder voltar à pista. Bem, a gente está girando pelos canais Sport TV, vamos agora dar uma passadinha pelo Sport TV 3 que está transmitindo o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia com o Antero Neto. Então, temos imagens de volta aqui de Curitiba, a gente viu lá de novo, né, a dupla Ricardo e Emanuel, a dupla mais vencedora do vôlei de praia do Brasil, eles se separaram em 2009 e reataram agora em 2014, talvez já pensando nos Jogos Olímpicos de 2016, né, Ricardo e Emanuel jogando juntos de novo no Circuito Brasileiro de Praia, de Vôlei de Praia, o Antero Neto está acompanhando então esta etapa no Sport TV 3. Aqui a gente continua na expectativa, a direção de provas determinou aí o prazo de meio-dia e meia, 12h30, no horário de Brasília para determinar o ponto limite para esperar o reinício dessa prova. Se não houver condição, a prova vai ser declarada encerrada, os pontos vão ser computados pela metade e aí a direção de provas vai esperar mais 30 minutos para saber se há condição de termos a largada da segunda corrida da rodada dupla aqui em Curitiba. Mas olha, Linhares, daqui da cabine dá para a gente ver que há carros da direção de prova rodando na pista e você vê que eles ainda estão levantando muita água. A pista está empossada. Olha aí a imagem. Olha só, a possibilidade realmente é restrita. Os carros continuam fazendo a vistoria nas condições da pista. Alguns trechos da pista a gente viu os comissários trabalhando para tentar ajudar no escoamento da água nesse ponto aí. Veja que a grama foi removida ali, cavada, para que pudesse formar um rio para escoar a água, mas não melhorou muito a situação. Anselmo Caparica. Conversar aqui agora com o Felipe Fraga e com o Tuca Rocha. O Tuca que já tem quatro anos de estocar, o Fraga está estreando nessa temporada. Queria saber um pouquinho o que vocês estavam conversando ali sobre as condições da pista. Claro que vocês querem corrida, mas está um pouco complicado, né? Com certeza, a gente quer corrida, ainda mais na posição que a gente está, a gente precisa recuperar e quanto menos tempo de corrida para a gente é pior. Só que não tem a mínima condição, é o que eu estava falando. Normalmente, a gente sabe que a condição é ruim, a gente sabe que vai chegar no final da reta sem a gente ter uma referência, então a gente dá uma olhada para o lado, sabe, uma linha, outra para saber onde vai frear, só que aqui a gente não está enxergando nada, eu não tenho, pela primeira vez na minha vida eu não sabia onde era a curva, eu fico andando, andando, onde é a curva, onde que é a curva, onde que está a curva, daí acaba passando reto, acaba não freando e é muito, muito perigoso, não tem condição, não tem a mínima condição, a gente está acostumado, a gente, deixar bem claro que não é medo, mas é que não tem a mínima condição, é agoniante, você não sabe para onde você tem que ir. Para você, estreante na Estocar apenas 18 anos, Fragá, é pior ainda nesse sentido, já que você não teve essa experiência dessa maneira num carro da Estocar? Eu nunca tinha passado por isso, é meio assustador porque não dá para ver nada, 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 e às vezes você tirar o pé demais você também está correndo risco que pode vir alguém acelerando atrás e bater em você e te rodar no meio de uma reta, então está bem perigoso, acho que a decisão foi certa da maneira vermelha, mas demorou para ter essa decisão, porque desde o começo da corrida está assim, até agora não teve corrida, teve duas voltas e às duas voltas só teve acidente, graças a Deus que não teve nenhum acidente perigoso, mais grave, mas está bem difícil, na última largada eu acelerei e fui indo pela linha do boxe, linha branca, não dá para enxergar realmente nada, nada, nada. Nessas condições que está agora com essa chuva, até diminuiu um pouco, mas mesmo assim você acha que não tem condição, Tuco? É impossível, quando a gente saiu com o safety car que nem estava chovendo tanto, já estava sem condição, por várias vezes pedir para a minha equipe avisar, eu sei que é uma decisão difícil dos comissários, mas não tem a mínima condição de a gente correr, infelizmente a visibilidade é muito ruim e pelo jeito que está, acho que está chovendo mais do que na largada agora, né? Legal, obrigado ao Tuca Rocha, obrigado ao Felipe Fraga, está aí mais algumas opiniões e parece que é um consenso de todo mundo, né, Linhares? É, não há dúvida de que os pilotos não querem a sequência da prova, porque as condições não são as ideais para se disputar mesmo sob chuva uma corrida. É, na verdade, longe disso, né, Linhares? Agora, o fato, sem dúvida, o automobilismo é uma atividade de risco, mas de risco calculado. Numa situação como essa, o risco é absolutamente imensurável, não dá realmente para se tentar nada, como você vê e como nós vimos as câmaras a bordo mostrando, não tem condição de visibilidade. Você não pode querer que um piloto acelere contra uma parede de água sem saber o que está imediatamente à sua frente. E todos os pilotos estão com a mesma opinião que a prova não deveria ter sido iniciada. Naquelas voltas de safety car, talvez o safety car pudesse ter parado. A gente tem imagens aí, ó, recuperadas das câmeras de dentro, né, nas câmeras on board, mostrando, provando, esse carro do do Cacá Bueno, o Cacá falou da situação, já deu entrevista para o Caparica, vários pilotos, o Tiago Camilo comentou da situação, né, a gente já ouviu o depoimento de todos os pilotos. Aí é um momento da corrida em que estava melhor ainda, hein, depois piorou bem. É, e mesmo com o safety car em marcha reduzida, né, em aceleração reduzida, os pilotos já estavam alertando, alguns, inclusive, via rádio, as suas equipes que não havia condição de ter sequência na prova, porque os acidentes aconteceriam como aconteceram, né, Conselmo Caparica, você mais uma vez. Conversar aqui agora com a Bia Figueiredo e com o Diego Nunes, Bia, você acabou levando aquela pancada do Ricardo Zonta, algo realmente inesperado, com certeza, ainda mais nessas condições de pista, né, Bia? É, estava muito difícil de enxergar, na verdade, eu fui desviar do acidente do Lico que rodou na minha frente e batou no muro, quando eu freiei, joguei para a direita, o Zonta parece que não me viu e deu uma bela enchida na traseira, eu saí rodopiando e acabou atingindo ali a parte do radiador, vazou óleo, a gente não conseguiu trazer de volta para o boxe, mas não sei se vai fazer muita diferença, porque não sei se hoje dá para continuar com essa chuva toda. Você que está acostumado, já vou fazer uma perguntinha para o Diego, mas você que está acostumado com monoposto, principalmente, com um carro tão diferente como esse, que você ainda está nesse processo de se adaptar a um carro da Stocar, é ainda pior? Qual que é a sua sensação comparando a chuva num monoposto e num carro de turismo como o da Stocar? Ah, é bem pior, parece que vira uma bolha embaçada, então dificulta muito você enxergar qualquer coisa. O Fórmula, apesar de você estar com a cabeça ali aberta, o Pingo passa e vai embora, aqui fica embaçado dentro, é muito difícil de enxergar, você tem o parabrisa que hoje muita gente não estava funcionando, então tem coisas a mais que acontecem que dificultam demais, e tinha muito spray, imagina você numa reta a 200 de tralar por hora e enxergar branco, você tem que achar pontos de referência no céu, do lado, então estava, eu acho que é legal andar na chuva, mas hoje está em excesso e se ia largar de novo nessas condições vai ter mais paulada e no meu caso até no meu acidente se fosse ali no meio do bolo poderia ser muito pior porque eu saia rodando no meio da reta vai saber Deus quem ia conseguir desviar, então é um pouco preocupante nesse caso mais nesse sentido e pela vida dos pilotos. Vou conversar agora com o Diego Nunes, você estava falando para mim que viveu uma situação muito parecida com essa aqui mesmo em Curitiba em 2010, né Diego? É, 2010 a última corrida do ano as condições eram idênticas, eu tive a felicidade de estar liderando o pelotão, estava em primeiro, ganhei a corrida, mas foi uma corrida conturbada e ali provou que não tinha como ter corrida nessas condições, eram idênticas as condições e o pessoal realmente não conseguia ver nada, eu vi alguma coisa apesar de estar tudo embaçado e talvez o segundo colocado, mas está bem perigoso, agora eu estou em 13º e realmente não tem referência nenhuma de pista onde frear e a hora que virar e você já espera tomar uma batida na traseira é bem complicado, está bem perigoso. Ou seja, já poderiam ter tomado uma decisão considerando essa experiência anterior que aconteceu em 2010, né? Sim, sim, eles sempre se baseiam nessa corrida porque realmente foi a mais complicada assim que dos últimos cinco anos, né? Então, eu não sei porque eles autorizaram a largada porque estava bem complicado, acho que eles quiseram fazer um teste ver o que ia dar e acabou dando alguns acidentes aí que pode ser pior, né? Na reta aqui, por exemplo, você não vê nada, então se tiver um carro rodado, você vai acertar ele acelerando tudo e vai acontecer alguma coisa grave, então é perigoso. Legal, obrigado ao Diego Nunes, obrigado a Bia Figueiredo, a Bia Figueiredo que é a primeira mulher a fazer uma temporada completa de estocar, Linhares. Essa, essa, o Diego estava se referindo à corrida que ele venceu aqui em 2010 que foi que definiu o título a favor do Max Wilson. Agora, é bom lembrar que também a última corrida deste ano será aqui em Curitiba, quer dizer, de qualquer jeito a estocar volta pra cá e com a novidade de estar contando pontos em dobro. É, a gente tem as imagens, vimos agora há pouco lá o Daniel Serra que estava liderando a prova, conversando com o Andrés Matheus, os carros, olha, o Safety Car, ó, o carro com o diretor de prova, ele está, e dois pilotos, eles estão partindo agora pra fazer uma vistoria na pista, o Júlio Campos e o Ricardo Maurício, junto com o José Campiti, que é o diretor de provas, eles vão avaliar a situação pra chegar a uma conclusão em relação ao que está acontecendo na pista, se há ou não condição. A gente vai acompanhar essa volta então com a direção de provas, olha, o Safety Car tá dando o início aí na volta, saindo dos boxes, o diretor de prova e dois pilotos, né, pra haver uma discussão aí em relação ao Júlio Campos e o Ricardo Maurício, pra saber se há ou não condição de sequência da prova. Lembrando também que a visão que o diretor de prova e quem estiver dentro desse carro terá, é mil vezes superior, mil vezes melhor do que a visibilidade de um piloto dentro de um carro de competição. Esse é um carro de produção em que todo o sistema é testado, não há preocupação com não roubar corrente elétrica do sistema de um carro de competição, é outra história. Eles vão analisar apenas a condição do piso, né? Exatamente, ver o empossamento da água, a aderência, que é bem precária no momento. É, porque a gente sabe a opinião dos dois pilotos que estão lá com eles, né? Eles já falaram pro Caparica que por eles não teria condição de reiniciar a corrida e ele tá vendo exatamente os pontos em que pode haver a aquaplanagem inclusive na reta. E é um carro diferente do carro da Stock Car, é um carro mais alto, né? Os pilotos falaram da altura do carro, que a água não escoa por baixo, que causa o problema da aquaplanagem. É um outro tipo de pneu, tá andando também numa velocidade bem diferente, não tem aquele pelotão pela frente, o spray, quer dizer, são situações bem diferentes, mas o que os pilotos vão explicar, né? Pro diretor de provas, eles estão buscando ali inclusive alguns pontos de empossamento de água, pra que o diretor de provas e os pilotos possam trocar ideia em relação à situação da pista nesse momento. E você nota que na velocidade que eles andam, não tem tanta cortina d'água, não eleva tanta água. Claro, eles não têm sistema aerodinâmico passando por baixo do carro, que faz com que acelera a saída do carro, na traseira do carro também acelera a saída de água. Logicamente, causa um spray muito mais intenso. O spray é como se chama no jargão do automobilismo, essa cortina de água que se levanta atrás do carro. Nesse carro, esse carro não tem um difusor traseiro, não tem um piso plano, então é bem diferente, mas dá para avaliar sim as condições de aderência principalmente e a quantidade de poças d'água, rios eventuais, eventuais não, um rio constante, tradicional, que tem aí no meio do S de alta. A imagem do carro de segurança com o diretor de prova, José Campiti, com o Júlio Campos e o Ricardo Maurício acompanhando o diretor de prova. Há agora um momento em que se vai tomar uma decisão em relação ao cancelamento até da etapa de Curitiba. Nós tivemos a primeira corrida disputada com 25 minutos apenas, não chegamos aos 75% da prova. Devem ser atribuídos metade dos pontos aos pilotos pela classificação depois de 25 minutos de prova, uma volta antes da interrupção da prova. A segunda corrida já tem a sua realização comprometida pela situação da pista e essa decisão deve ser tomada daqui a pouquinho. Vamos acompanhar essa volta. Olha, o carro está recolhendo. Está recolhendo. Você viu, Linhares, que ele procura inclusive fazer o traçado usando toda a extensão da pista e até a zebra, fazendo o traçado que os carros da Stock fazem na velocidade da Stock para passar nos pontos críticos. O carro vem recolhendo para o boxe. Daqui a pouquinho vamos saber do diretor de prova, dos pilotos, a situação, que decisão vai ser tomada em relação à continuidade desta sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Estocar aqui no Autódromo Internacional de Curitiba, na cidade de Pinhais. O carro vai chegando aqui para o boxe. E tem uma dificuldade adicional. Você vê essa linha branca que é pintada, é a divisão da pista de boxe, também tem linhas brancas pintadas na pista, como se vê aqui, e onde se aplica essa tinta elimina a porosidade do asfalto. Então, ali é um ponto de acúmulo de água também. Quem anda de motocicleta sabe bem isso, do perigo que é passar nessas pinturas sobre o asfalto quando está molhado. Os pilotos costumam dizer que aquilo ali vira um sabão, né? Exatamente. Exatamente. O Rubinho até comentou em relação à borracha que se acumula no traçado normal. E quando essa borracha fica encharcada, ela também aumenta, diminui a aderência, fica mais escorregadia. Olha aí, o Caparica está acompanhando aí Júlio Campos, Ricardo Maurício, diretor de provas depois de completar essa volta. Caparica. Vou conversar aqui com o diretor de prova, o José Campiti. Você acabou de dar essa volta aí com o Júlio Campos e com o Ricardo Maurício. A que conclusão vocês chegaram? É, nós fizemos uma vistoria rápida, a chuva deu uma diminuída, mas estamos aguardando agora o escoamento da pista. Já foi conversado com todos os pilotos e a gente só vai fazer uma nova, tomar uma decisão de reiniciar a prova que foi interrompida ou ir para a segunda prova menor com 100% de segurança para trabalhar com tranquilidade e não ter problema. Quanto tempo vocês vão esperar e por que não foi tomada essa decisão de 100% de segurança desde o início da prova, José? É, no início da prova foi uma condição de chuva normal como outra qualquer. a chuva aumentou muito a intensidade durante a prova e foi o que nos levou a interromper com a bandeira vermelha. A gente não tem como prever se vai aumentar ou vai diminuir. É um risco que, agora, naquele momento havia condições tranquilas de fazer a largada com o safety car. Eu tenho contato com alguns pilotos, com todos os pilotos. Eu falei com alguns durante a intervenção do safety car, jogo que largou, né? E, por isso, a gente deu as três, quatro voltas, se eu não me engano, e fizemos a largada. Mas, com a intensidade da chuva aumentando, nós tomamos a decisão realmente de parar. E quanto tempo vocês vão esperar para tomar uma decisão em relação a essa etapa de Curitiba? É, não existe no regulamento uma previsão. O que nós combinamos com os comissários e com o promotor, enfim, de meia e meia hora e dando um informe, a gente tem até acabar a luminosidade, até a luz. Então, a gente vai com calma, trabalhar com calma para fazer a coisa numa boa. Então, de meia e meia hora a gente vai soltando informe. Por isso, agora, eu fui com o Ricardo e com o Júlio Campos para a pista, nós vimos que tem algumas poças, mas a chuva diminuiu. Então, vamos torcer. Se continuar nesse ritmo de chuva, não aumentar e der uma escoada boa, a gente já consegue pensar numa possível retomada nos procedimentos. Muito obrigado, José Campiti, diretor de prova. Já vou aproveitar aqui e conversar com o Ricardo Maurício e com o Júlio Campos. Queria saber como é que foi o bate-papo ali dentro do carro com o José Campiti. Ricardo, a gente foi dar uma olhada geral na pista, ainda tem bastante poça na pista. Deu uma boa diminuída na chuva. Vai ter um pouco de spray se fosse retornar a corrida agora, vai ter bastante spray. O nosso grande receio é você ter um cara virado no meio de uma reta com tanto spray e acabar machucando alguém. Acho que isso é o primeiro lugar que eu te falei na vez passada, é a segurança. Então, acho que, sei lá, nas condições atuais até daria para largar, mas vai levantar bastante poeira e vai levantar bastante água na reta. Vocês chegaram a alguma conclusão dentro do carro? Qual foi a sua avaliação? O que você disse para o José Campiti, Júlio? O maior problema é isso mesmo. A gente já teve um carro rodado na reta e a hora que se for um dos primeiros que acabe rodando e fique parado no meio da reta, a partir dos 150 por hora você já está cegas dentro do carro. Então, você vai bater no carro acelerando sem saber o que está acontecendo e a gente vai acabar com certeza se machucando. A gente já, a gente sabe que são os acidentes mais perigosos, são esses aí que quando um carro fica rodado, ainda mais no meio de uma reta. mas vamos ver o que vai ser feito, vamos ver se eles vão esperar mais um pouco, mas eu acho bem difícil de largar já. É claro que a visão dentro de um carro como esse, um carro de produção, é muito diferente de um carro de estocar, você consegue passar isso para o diretor de prova? Ele compreende a situação do piloto dentro de um carro de estocar? Então, vamos ver o que eles entendem, mas vai ser bem, vai ser complicado, vai ser complicado de largar, e ele não consegue ver com certeza igual a gente vê, ali no carro ali é muito mais tranquilo e ele está sempre para 80 por hora, a gente está 250, então é muita diferença. Legal, obrigado ao Júlio Campos, Ricardo Maurício, Ricardo Maurício já está conversando ali com o Andrés Mateis que é o chefe da equipe do Cacabueno e também do Daniel Serra, o Júlio Campos se juntou a eles. Está ali junto o Maurício Slaviero que é o promotor do evento, está junto também o Rafa Matos, vamos acompanhar essa conversa, olha. O Anselmo Capariga está ali por perto, o José Campiti está ali, o diretor de provas, para poder fazer a segunda corrida foi segurando. Então agora tem participação da direção de prova, dos pilotos, do promotor do evento, também de um chefe vai dar besteira. Deixar andando quatro, cinco, seis voltas e falar agora larga para dar as últimas duas, porque aí é botar para dar besteira. Não dá para enxergar nada, passou de 150 por hora é zero visibilidade. o pilotão de trás está sofrendo muito mais. Eu acho que o Sérgio é botar os caminhos. Legal, já é exatamente isso, está chegando aqui o Sérgio de Mendes, vamos lá. Deixa eu ver agora. Agora? Para o menos, não, esperar 20 minutos, meia hora, eu acho que sai com o safety card uma, duas horas. Agora é a melhor hora, o aeroporto falou que vem mais chuva. Já vai estar vindo mais chuva, já. Esse que é o problema, daí não vai dar para fazer a segunda, entendeu? O certo era acabar a primeira e fazer logo a segunda, senão não vai fazer nenhuma das duas. Vamos lá. Parece que o Sérgio de Mendes aqui disse que talvez para 20 minutos, meia hora, ele pensa que dá para ter corrida. Muito bem. Muito bem. Nós estamos simultaneamente no Sport TV e no Sport TV 3, acompanhando aí o desfecho da situação aqui no Autódromo Internacional de Curitiba, para sabermos se vamos ter ou não a sequência da prova, se vamos ter a relargada da primeira prova, ainda não foi declarada encerrada a primeira prova, e se vamos ter condição de ter a realização da segunda prova é uma rodada dupla programada aqui para Curitiba. Então, a gente está acompanhando aí, há uma discussão entre os pilotos, a direção de prova, os chefes de equipe, a organização do evento para saber se a gente vai ter ou não. O Maurício Slaveiro, que é o promotor do evento, já foi piloto também, tem experiência, né? Ele também já viveu situação parecida em pista molhada. Mas você reparou que na hora que o Gimenez comentou que daqui a meia hora daria para correr, o Ricardo Maurício falou, é, mas ligamos para o aeroporto, e eles estão esperando mais chuva para daqui a meia hora. Então, muito bem. A gente está na expectativa aqui, bem, no Sport TV, a gente vai continuar com a Stock Car no Sport TV 3, e no Sport TV, a partir de agora, você vai acompanhar o Mundial de Basquete com o Rob Porto, nossa equipe completa lá em Granada, na Espanha, tem jogo do Brasil, e nós vamos para lá, então, com o Rob Porto no Sport TV, e a gente continua com a Stock Car no Sport TV 3, a partir de agora. A gente já teve um campeonato de Fórmula 1 decidido por causa de uma corrida na chuva em Mônaco, né, aí o Alan Prost resolveu ganhar a corrida do Ayrton Senna e depois perdeu o campeonato por meio ponto. 1984, foi aquela corrida de Mônaco que antecipou-se o fim, o Prost ganhando. Ayrton Senna ia superar o Prost. Exatamente, aí, em vez dos nove pontos, que era o que valia, que ele ganharia nove pontos, ganhou quatro e meio e perdeu o título por meio ponto. Por meio ponto para o Nick Lauber. Se ele fosse segundo naquela corrida em Cânia, ganharia seis pontos, teria ganho por um ponto, né, teria ganho o campeonato, né, são coisas que acontecem. Bem, a gente está na expectativa, por enquanto, essa pontuação é provisória, né, porque pode ser que a corrida seja reiniciada, hein, Caparica? É isso, estou agora aqui com o Thiago Camilo. Thiago, desde o começo da corrida, você foi o cara que defendeu para que não tivesse largado. Agora, nessas condições, você acha que dá para ter largada, Thiago? Eu acho que a pista precisa ser avaliada, eu dei uma sugestão para o diretor de prova, se existe a possibilidade, de repente, da gente sair com o cronômetro zerado atrás do safety car e fazer algumas voltas para avaliar a pista e aí sim, entrar em contato com os pilotos e ver se a pista tem condição e abrir o cronômetro, porque eu acho que não adianta também a gente voltar para a pista com o cronômetro aberto, relargar faltando quatro, três minutos e ter três voltas de corrida. Isso também não vai adiantar nada, só vai gerar mais disputa e o risco de mais acidentes. Mas, sem dúvida, agora, acabou de anunciar a prova encerrada com bandeira vermelha e vai ser metade dos pontos mesmo, a gente deve relargar para a segunda bateria, vamos ver se tem condições, eu espero que tenha, acho que, de repente, foi talvez a decisão mais correta. Legal, obrigado, Thiago Camilo, então é isso, né? Encerrada essa primeira corrida, Linhares. Então, está aí, Thiago Camilo defendia, né? A gente ouviu pelo rádio antes do começo da prova, ele estava dando as voltas lá com muita chuva, ele foi um dos primeiros a levantar a questão de não tinha condição de correr e agora a direção de prova acaba de determinar o encerramento da primeira corrida, então aquela classificação que a gente passou há pouco, está valendo, né? metade dos pontos não tivemos 75% da primeira prova de 40 minutos concluídos, né? E agora a gente vai então de novo colocar aí para você a classificação do campeonato nesse momento e daqui a pouquinho nós vamos ter então a largada para a segunda corrida, aquela corrida com 20 minutos de duração. Olha aí, o Atila Abreu permanece na liderança, agora com 112 pontos e meio, o Barrichello com a metade dos pontos fica com o segundo lugar ainda, né? Se tivéssemos a computação na classificação de momento da prova de todos os pontos ele cairia para terceiro lugar. Sérgio de Mendes, Júlio Campos, Valdeno Brito, Marcos Gomes, Cacá Bueno, Thiago Camilo, Antônio Pisoni, Acodair, Max Wilson e Ricardo Maurício até o 12º lugar a classificação do campeonato nesse momento então já com a primeira corrida tendo o resultado declarado encerrado, o Ricardo Maurício que ficou em 10º lugar na primeira prova vai largar na pole position daqui a pouquinho o grid vai ter que ser alterado, vamos lá, Anselmo Caparica. Estou aqui com o Daniel Serra, Daniel, você ganhou a corrida, Daniel. É, eu não sei se é, é bom, lógico, ganhei a corrida, fiz meu papel, ali larguei em primeiro, consegui abrir, é uma pena para o pessoal que estava na arquibancada, em casa, lógico que a gente pensou na segurança porque a pista realmente está muito ruim, agora tinha parado de chover, talvez daqui a alguns minutos desce para voltar, só que agora começou a chover, então é muito difícil avaliar a decisão depois de tomada é muito fácil, né? Então, acho que o pessoal lá fez certo, infelizmente eu desconto poucos pontos, não desconto tudo que dava para ser descontado e agora é tentar largar na segunda, quando largar, ir para cima para fazer bastante pontos. Agora até é um certo anticlímax, né? Eu vi ali o Andrés Matheus veio te cumprimentar, não é aquela comemoração toda que mereceria, com certeza, uma vitória sua, ainda mais com uma temporada tão complicada que você vem tendo, né Daniel? É, o que é difícil é que agora quando a corrida é interrompida no meio antes de 75%, só vale metade dos pontos e agora vão inverter os 10 primeiros e vai ter uma corrida, ou seja, a segunda corrida com os 10 invertidos está valendo mais pontos que a primeira, então quer dizer, eu não tive benefício nenhum, eu fiz pole, ganhei e estou numa posição muito ruim, entendeu? Então é, assim, pensando na pontuação isso é muito ruim para mim, é lógico que é vitória, vitória é vitória, ganhamos mais uma, mas com pontuação não foi muito bom não. Daniel, vai lá para o pódio, vai lá pegar o seu troféu de vencedor dessa primeira prova e a notícia ruim é que volta, choveu um pouco sim, viu Linhares? É, então está aí, o Daniel Serra, né, uma comemoração aqui com aquele gosto amargo, né, ele venceu a corrida, vai para o pódio, mas sabe que vai sair no prejuízo, olha aí, o resultado final da prova, da primeira corrida da rodada dupla, o Daniel Serra em primeiro, Valdeno Brito em segundo, Alan Codair em terceiro, Atila Abreu em quarto, Cacá Bueno em quinto, Júlio Campos em sexto, Rubens Barrichello em sétimo, Galide Osman em oitavo, Sérgio Gimenez em nono e o Ricardo Maurício em décimo, ou depois o Max Wilson e o Antônio Pisonia, completando aí os doze primeiros colocados. E aí a sequência, né, a classificação da prova, a pontuação dos pilotos, a gente tem aí a sequência, com o Diego Nunes, depois Tiago Camilo, Felipe Fraga, né, tivemos então a situação da prova, nós vamos ter então o Ricardo Maurício na pole position, o Sérgio Gimenez vai largar o lado dele na primeira fila, a gente vai ter então a inversão do grid em relação aos dez primeiros colocados, a prova agora vai valer quinze pontos, vai valer mais pontos do que a primeira corrida que valeria vinte e quatro pontos. Então, os carros vão sendo organizados no grid, daqui a pouquinho vamos ter a largada para a segunda corrida da rodada dupla aqui em Curitiba e vamos ter a premiação no pódio o Daniel Serra declarado o vencedor com o Valdeno Brito na segunda colocação, né, a gente tem lá e... O Linhares, além da vitória em si, a vitória do piloto, a vitória do Daniel Serra, é a primeira vitória no ano de uma equipe amplamente vencedora e com vários títulos, inclusive, que é a equipe do Matheus. E o Alan Codaíro está ali no terceiro degrau do pódio, Daniel Serra, Valdeno Brito e Alan Codaíro os três primeiros colocados na primeira corrida aqui em Curitiba declarada encerrada, valendo a metade dos pontos. Daniel Serra é o vencedor, vence de novo a segunda vitória dele aqui em Curitiba. E o grid da segunda corrida se forma com Ricardo Maurício em primeiro, Sérgio Gimenez em segundo, Galide Osmã em terceiro, Rubens Barrichella em quarto, Júlio Campos em quinto, Cacabuena no sexto, sétimo, Atla Abreu oitavo, Alan Codaíro, nono, Valdeno Brito e décimo, como reclamava com razão, Daniel Serra. Vai largar na quinta fila o Daniel Serra, né? Aí a gente tem então a imagem do pódio, os pilotos, os três primeiros colocados, Daniel Serra, Valdeno Brito e Alan Codaíro. Daniel Serra comemora a vitória, mas não gostou muito do resultado porque está levando metade dos pontos e vai largar em décimo lugar na segunda corrida contando uma pontuação menor na segunda prova. Daniel Serra é o vencedor da primeira corrida. Teve muitos problemas por causa da chuva aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. Aí o pódio, Valdeno Brito, Daniel Serra no meio, o Alan Codaíro, terceiro colocado de azul aqui do lado direito do seu vídeo. Portanto, os três primeiros colocados na primeira das duas corridas desta sétima etapa aqui em Curitiba. Então está aí, vamos agora para a cerimônia de premiação dos pilotos do resultado final da primeira corrida que teve a vitória do Daniel Serra. Ele largou na pole position, liderou todas as voltas. A corrida foi interrompida à altura dos 25 minutos. Uma volta a menos, foram completadas 11 voltas, mas valeu o resultado da décima volta. Aí o André Asmatês recebendo o troféu. Primeira vitória no ano, quem diria? ele que tem Cacabueno, o maior vencedor entre os pilotos em atividade. E o Daniel Serra, que foi um dos grandes pilotos da temporada passada. E esse é um drama que também vem atingindo a grande rival que é a equipe RC Competições, do Roseney Campos, o Meinha, porque o Ricardo Maurício e o Max Wilson também não têm vitórias esse ano. As duas maiores forças atravessam um ano difícil em 2014. Basta dizer que estão em quinto e sexto, sexto e sétimo no campeonato. Já recebeu o troféu o Alan Codaíra, agora o Valdeno Brito, o segundo colocado. E agora vamos para a entrega do troféu ao grande vencedor da primeira prova aqui em Curitiba, Daniel Serra. É a segunda vitória dele em Curitiba. É a sétima vitória do Daniel Serra na carreira. Ele já tem cinco pole positions, 30 anos de idade. Daniel Serra, o vencedor da primeira corrida aqui em Curitiba, nesta sétima etapa do campeonato brasileiro de estoca. Agora vão o Voxampan. Olha, aliás, o Valdeno parece assim menos satisfeito ainda que o Daniel, porque o Valdeno é um piloto que estava em sexto no campeonato e com grande chance se a corrida recomeçasse de subir mais na classificação. Para o Daniel que vem lá de trás, nem entre os dez primeiros ele entra. O Valdeno com os pontos originais seria segundo com os pontos atuais e ele foi para a quinta. Só passou o Marcos Gomes e não pontuou. Agora foi o piloto que melhor aproveitou essas condições tão difíceis. Ele largou em sexto e chegou em segundo. E ficou bom para o Rubens Barrichello que manteve o segundo lugar, com essa pontuação pela metade. Ele estava sozinho, ele estava dividindo com os Jiménez. Com os Jiménez, exatamente. Muito bem, uma hora e dois minutos, faltam oito. É, os pilotos já estouraram o champanhe, só não pode beber, porque daqui a pouco vão ter que dirigir. Direção e bebida a gente sabe, não combina.